Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje contaremos a história completa da HQ Superman A Saga do Mundo Bélico, essa que é uma das melhores histórias do Superman nos últimos anos. E o que eu preciso saber pra acompanhar essa história? Bom, basicamente em março de 2021, a DC deu início a uma nova fase nos quadrinhos chamada Infinity Frontier ou Fronteira Infinita. No começo dessa fase, o Superman e seu filho John, o Superboy, foram até o espaço impedir uma invasão de alienígenas que surgiram de uma misteriosa fenda interdimensional. Porém, para proteger seu filho, Clark se lançou na frente de um dos ataques desses alienígenas o que o deixou muito ferido, porque os seres dessa dimensão emitiam uma radiação que afetavam o Superman. Sem falar que em seu tempo no futuro, na Legião dos Super-Heróis, o Superboy descobriu que o Superman pode estar bem perto de sua morte. E é aí que se inicia a Saga do Mundo Bélico, uma história de Philip Kennedy Johnson com os belos desenhos de vários artistas como Daniel Samperi, Miguel Mendonça e Ricardo Federici. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder sagas completas como essa, e sem mais demora, vamos à história! E começamos no planeta de Mongo, para ser mais exato, no palácio de Mongo. O líder, Tirano, está realizando um tipo de reunião com seus melhores proprietários de escravos que continuamente lhe prometem lealdade. De repente, um misterioso ser encapuzado, que se declara um necrófago sem nome, entra na sala do trono e declara que os servos de Mongo não estão impressionados com o seu líder. Na verdade, eles só o veem como uma criança obstinada que matou seu pai quando ele estava de costas, e logo o matarão quando ele estiver dormindo. Ele também diz que trouxe dois presentes para o Tirano, sendo o primeiro, as cabeças de todos os filhos de Mongo, que eram pretendentes ao trono. Vendo isso, os guerreiros reunidos se preparam para matá-lo por desrespeito, mas Mongo fica bem satisfeito com o presente, porque agora não resta ninguém para tomar o seu trono. Daí, ele pede o segundo presente, no que o necrófago diz que ainda não possui o presente, mas pode ajudar Mongo a reivindicá-lo. De acordo com ele, o mundo da guerra não é o que Mongo pensa. Na verdade, poucos de seus antepassados entenderam a verdade, e a chave para dominar esse segredo é alguém que mora bem longe daqui. Então, pulamos para a terra. Onde o Superman está em uma sessão de treinamento planejada pelo Batman e pelo Atomo. Eles têm testado os poderes do Superman desde aquela Batalha na Fenda do capítulo passado, onde o Superman quase morreu. Embora demore mais do que o esperado, o Superman destrói facilmente todos os drones e desmonta um super robô gigante com apenas um soco. Daí, ele retorna para a Batcaverna, onde o Batman e o Ray Palmer estão esperando por ele. De acordo com os resultados, a produção de energia do Superman aumentou, enquanto seus níveis de velocidade e força diminuíram. E além disso, eles identificaram sinais de deterioração celular. Ray acredita que os poderes do Superman estão meramente instáveis devido aos ciclos solares comuns. Mas o Batman diz que essa decadência celular consiste de envenenamento por radiação. Ele acha que isso está relacionado aos ferimentos que o Superman sofreu durante a Batalha na Fenda. Mas Ray acha que o Batman está se preocupando demais, já que os níveis de poder do Superman ainda estão disparados, mesmo levando em consideração essa queda repentina. O Superman diz que se sente bem e pensa que ainda pode fazer o trabalho, mas pede a seus amigos que mantenham essa informação em sigilo, já que pessoas como Lex ou Darkseid poderiam tirar vantagem disso. O Batman concorda com isso, e também diz ao Superman que ele tem observado John, e o menino se tornou mais forte, potencialmente mais forte do que o Superman ou a Supergirl. E talvez seja a hora do Superman falar com John sobre se juntar à Liga da Justiça, afinal, o mundo sempre vai precisar de um Superman. Enquanto isso, no Oriente Médio, vemos John e Damian almoçando juntos, Sim, galera, os super filhos ainda mantêm o contato. Mesmo que a Bat-Família não faça a mínima ideia de onde o Robin está, Damian ainda tira um tempo para passar com seu melhor amigo. John fala sobre o que está acontecendo com o Superman, admitindo que ele ainda está preocupado com a possibilidade de seu pai morrer, e John ter que se tornar o Superman mais cedo ou mais tarde. Ele conta a Damian sobre o que aconteceu na Fenda, e que no futuro essa é a última história oficial registrada do Superman, já que depois disso há muitos relatos conflitantes de eventos. Por exemplo, uma história diz que o Superman morreu lutando contra as criaturas da Fenda. Outra diz que um armado alienígena de repente atacou Atlantis. E um professor de história do século 31 acreditava que a Cersei prendeu o Superman em uma dimensão alternativa. No entanto, tem uma história em particular na qual o John continua pensando. Ela dizia que o Superman ficou muito ferido após uma batalha, até que uma nave cheia de kriptonianos o resgatou e o levou para casa. Por mais louco que seja, essa é a história em que John mais sente verdade. Mas qualquer que seja o futuro do Superman, John ainda está com medo e não quer perder seu pai. Ele admite que não se sente pronto para se tornar o Superman, mas Damian diz que essa decisão não cabe a John. Mais cedo ou mais tarde, John terá que se tornar o Superman, um comentário que não traz nenhum conforto a John. E quando John pergunta a Damian sobre o Batman, Damian se recusa a comentar. Algum tempo depois, vemos a Lois apreciando um pouco da literatura kriptoniana na cidade engarrafada de Kandor. Nisso, o Superman chega à biblioteca e abraça a sua esposa, que pergunta como foi o teste com o Batman, no que o Superman responde que o Batman o aconselhou a falar com John sobre o substituir na Liga da Justiça. Clark pergunta por que sua esposa não parece preocupada com sua condição, no que a Lois diz que seja o que for que o Superman esteja passando, ela acredita que ele seguirá em frente como sempre fez. Mesmo a morte real não o matou, e por isso, Lois tem certeza que o Superman é a única constante em qualquer universo. E daí, os dois se beijam. Infelizmente, esse momento é interrompido, quando Kalex traz de volta o Superman e a Lois para a Fortaleza da Solidão. Ele informa ao Superman que um exército de espaçonaves alienígena atingiu o Oceano Atlântico Norte, e, de fato, vemos uma grande nave no céu, e ao redor dela, várias naves menores. De toda forma, o Superman entra em cena. Ele manda Kalex enviar um alerta para a Liga da Justiça e pede ajuda a seus companheiros kriptonianos, como John, Kara ou Conner. Aparentemente, John foi o único que ouviu a voz do Superman e logo chega ao lado de seu pai. Os dois deduzem que essas naves vieram do mundo da guerra, ou seja, é obra do Mongo. Porém, algo estranho acontece. De repente, o Superman observa as naves menores atacarem a grande nave do meio, e não só isso, com sua super audição, Clark escuta uma das pessoas da tripulação sussurrando uma frase no idioma kriptoniano. Então, Clark entra na grande nave e encontra dois kriptonianos vivos lá dentro, e é assim que se encerra o capítulo. E começamos com o Superman invadindo a grande nave e tentando acalmar os assustados refugiados kriptonianos. Falando com eles no antigo idioma kriptoniano, o Super se apresenta como Clark e diz que não tem a intenção de machucá-los. Infelizmente, as outras naves continuam seu ataque, e Clark pede a John para ajudá-lo a deter as naves e encontrá-lo um lugar seguro para pousar a grande nave. Então, pai e filho trabalham em equipe, mas mesmo assim, a grande nave sofre muitos danos e começa a cair. Felizmente, antes que houvesse o choque, o Superman consegue salvar os refugiados que estavam na nave. Com isso, a grande nave acaba caindo no mar, resultando em uma arte muito daora. E logo depois disso, as naves do mundo da guerra começam a recuar. John nota que Clark está um pouco abalado, no que o Super apenas diz que ouviu um dos prisioneiros falando alguma coisa antes, embora ele não tenha tanta certeza disso. E aqui, ainda vemos que um dos prisioneiros possui o símbolo da casa de El na palma de sua mão. Algum tempo depois, na Fortaleza da Solidão, Kelex faz alguns exames nos refugiados, descobrindo que eles sofreram vários ferimentos, maus tratos e até desnutrição ao longo dos anos. Na verdade, faz tempo que eles não recebem um tratamento médico adequado, e seus ferimentos não cicatrizam, se é que alguma vez sararam. Clark também revela à Super Família o que ouviu um deles sussurrando, o que choca a Super Girl, pois se trata de uma oração em uma antiga linguagem kriptoniana. O Super ainda não tem certeza se os refugiados são de fato kriptonianos, mas ele pretende descobrir. Assim, ele viaja até Atlantis e pede ajuda do Aquaman para investigar os destroços da grande nave. De acordo com os cientistas Atlantis, a nave foi construída com tecnologias de vários mundos, e embora eles não tenham encontrado nada sobre os refugiados, eles encontraram algo de valor. Uma pequena pedra que servia como fonte de alimentação da nave. O elemento de que a pedra é feita é desconhecido para eles. No entanto, a substância com que ela mais se assemelha é a fonte. Sim, galera, essa pedra pode ser um fragmento da fonte. O Superman diz que gostaria de levar a pedra para a fortaleza para que assim ele possa fazer pesquisas. Mas os Atlantis se opõem a isso, dizendo que a pedra e a nave caíram nas águas Atlantis e, por lei, elas pertencem à Atlântida. Naturalmente, Clark aceita isso e pede para ver os prisioneiros. E no caminho, os Atlantis pedem para que o Superman guarde segredos sobre o suposto fragmento da fonte. Finalmente, eles encontram os prisioneiros, com os Atlantes logo informando que eles são selvagens e recusaram atirar as correntes mesmo quando os Atlantes se ofereceram para ajudá-los. Quando eles veem Clark, eles falam a palavra de Superman como se eles soubessem quem era Clark, além de outras coisas em um idioma desconhecido. Nisso, Clark entra em uma das celas de contenção e tenta falar com um dos prisioneiros em vários idiomas. Ele explica que não vai lutar com eles, não vai machucá-los, e, dizendo que eles não precisam mais de correntes, ele se oferece para removê-las. Nesse momento, o prisioneiro dá um soco no Superman, que simplesmente não reage, e o resultado é que o homem tem a sua mão quebrada. Para a tristeza de Clark, o homem ainda inventa de dar uma cabeçada no Superman. E, bom, vocês sabem, isso abre um buraco em sua cabeça enquanto Superman está ileso. Ainda assim, o prisioneiro começa a rir e menciona o nome de Mongo. Enquanto isso, na Fortaleza da Solidão, Lois, Supergirl e o Superboy falam sobre as recentes descobertas do Superman. John não acredita que os refugiados sejam realmente kriptonianos, já que suas células não foram alimentadas pela radiação solar. Porém, a Supergirl diz que suas estruturas celulares ainda podem estar se acostumando com o Sol da Terra. De acordo com ela, a garota que falou com o Superman não falava em kriptoniano, em vez disso, ela falava no idioma falquiri, uma antiga língua que não é usada ativamente há milhares de anos. O comentário da garota significa Talcis nos proteja. Acontece que Talcis não era um deus, mas um cientista kriptoniano que morreu por sua devoção ao que ele acreditava ser a verdade. na Terra ele seria tratado como um tipo de filósofo. Mas ainda assim, John não confia nos refugiados e pensa que isso é algum tipo de armadilha do Mongo. E enquanto ele deixa a fortaleza com raiva, Lois conta a Supergirl sobre sua própria teoria sobre os refugiados. Enquanto isso, a refugiada com quem o Superman conversou no início do capítulo acorda na fortaleza. Vendo que suas correntes foram removidas, ela fica desesperadamente com medo e as coloca novamente. Nessa hora, Kalex entra em cena e tenta tranquilizá-la de que nenhum mal vai acontecer a ela. Mas a garota simplesmente quebra a cabeça do robô com a corrente o desativando. E é aqui que ela tem uma lembrança que nos ajuda a entender o que está acontecendo. Ela se lembra de que no mundo da guerra, ela e seus companheiros refugiados foram resgatados por Mongo. Porém, a garota escolheu marcar suas mãos com o símbolo da casa de El, algo que Mongo viu como um ato de desafio. Para puni-la, o vilão ordenou que os companheiros da garota também tivessem seus peitos marcados com o símbolo da casa de El. E além disso, ele lhe deu uma missão secreta. Ele iria enviá-la para o Superman e agora que a garota está na terra, ela deve escolher cuidadosamente o que fará em seguida, já que essa decisão pode determinar o destino de toda sua espécie. E é assim que se encerra o capítulo. E começamos na Fortaleza da Solidão, onde a Lois fala com a Supergirl sobre o que ela descobriu sobre os criptonianos perdidos. Eles pertencem a uma colônia científica criptoniana conhecida como Felozianos, que foram rejeitados pela sociedade e deixaram cripton há milhares criptonianos. De repente, elas encontram o Superman tentando acalmar a garota prisioneira. Como vimos no capítulo passado, ela arrebentou o Kalex e em seu medo ela pegou uma arma para se defender. Clark pergunta qual o seu nome e sobre como ela conhece o símbolo da casa de El. E nisso, vemos que quando criança, ela brincava com um boneco do Superman. Ela se apresenta como tal lá revelando que sua família e amigos foram escravizados pelo Mongo anterior. E o Mongo atual marcou suas mãos como punição porque ela acreditava que o Superman viria para salvá-los, mas ele não veio. Clark diz ela que Mongo não vai mais machucá-la e promete que vai salvar todos os outros. Daí, ele se oferece para tirar suas correntes, mas assustada, a garota simplesmente libera um tipo de energia ótica que joga o Superman para longe. Notem que não é a visão de calor, e sim um outro tipo de poder. Arrependida, ela diz que não queria fazer isso, e chorando, ela pede para eles não removerem suas correntes, já que o Mongo vai saber. Então, a Louisa abraça, dizendo que está tudo bem, e que ela pode ficar com as correntes o tempo que ela quiser. Enquanto isso, em Atlantis, Vuko e seus cientistas investigam aquela misteriosa pedra que foi achada na grande nave do mundo da guerra. Os mineralogistas atlantes a chamaram de Gênesis, algo bem diferente de tudo que foi visto em Atlântida ou na Terra. Merrick, um dos cientistas, diz que essa pedra tem o poder de uma estrela e contém visões de um deus adormecido. Nesse momento, seus olhos começam a brilhar com a mesma luz de Gênesis e a sua pele começa a se degenerar. E, de repente, Merrick se transforma em um horrível monstro gigante bem na frente de Vuko. De volta à Fortaleza, a Supergirl tenta consertar Kalex enquanto Lois fala com o Superman sobre o que aconteceu com a garota. Clark está preocupado por ela não confiar neles e não remover as correntes, mas a Supergirl está confiante de que com o tempo ela se abrirá com eles. O Superman também começa a acreditar que o Mongo está morto, já que Taula falou sobre um Mongo passado e um Mongo presente. O Superboy também não gosta dessa situação e passa a acreditar que há mais kriptonianos presos no mundo da guerra. Os dois sabem que isso pode muito bem ser uma armadilha, mas o Superman diz que isso não importa se sentindo obrigado a ajudá-los. Daí, vamos para Gotham, onde o Superman explica toda a situação ao Batman e avisa que a Liga da Justiça é necessária no mundo da guerra. Bruce também acredita que essa situação seja claramente uma armadilha e ainda afirma que deve ter algo no mundo da guerra que está bloqueando os poderes desses refugiados. Nesse momento, o Batman avisa ao Superman que o Aquaman está precisando de ajuda na Flórida e vemos que se trata de um problemão porque um gigantesco monstro, um tipo de caju a Lago de Zila com os mesmos símbolos que estavam na Pedra Gênesis está tentando chegar na cidade. Quando o Superman chega na Flórida, ele encontra Aquaman e um grupo de soldados atlantes lutando contra outros monstros que também surgiram. A telepatia do Aquaman não funciona com eles, o que significa que eles terão de lutar à moda antiga. O Superman dá um super soco na criatura e tenta congelá-lo com seu sopro de gelo. No entanto, antes disso, a criatura lhe acerta com uma rajada de energia. Daí, Clark entra pela boca do monstro e voa fundo pelas suas entranhas, até que, de repente, uma voz fala com ele lá dentro, reconhecendo que ele é o Superman da Terra. É aqui que Clark encontra a necrópolis, uma estrutura gerada pela pedra Gênesis. A voz fala com Clark, lhe contando sobre o despertar que aguarda a chegada do Superman. Clark não entende muito bem o que isso significa, mas ele sabe muito bem que tudo isso é apenas uma ilusão, da qual ele se livra facilmente. Então, ele usa seu sopro de gelo para congelar o gigante monstro de dentro para fora, e com o maior monstro não sendo mais uma ameaça, os Atlantes conseguem expulsar o resto das criaturas. Nisso, o Superman se reúne com Arthur e explica que foi aquela pedra que criou essa besta. Ela não pertence à Terra e não é apenas uma fonte de energia e sim algo mais. Contudo, antes que Clark possa continuar, o Steve Trevor entra em cena. Ele vem em nome do governo dos Estados Unidos que quer proteger a pedra, acreditando que Atlantis não pode contê-la. Ele acha que o Aquaman irá abrir mão do fragmento no interesse da paz entre as nações. Mas um dos soldados Atlantis diz que Aquaman não governa mais Atlântida e pela lei Atlante qualquer coisa que pousar nas águas Atlantis pertence à Atlântida. O Aquaman admite que o soldado está certo, ele não é mais o rei de Atlântida e agora ele compartilha os mesmos sentimentos de seus companheiros e não abrir a mão do artefato. Steve ainda diz que se não fosse pelo Superman agora milhares de vidas seriam tiradas nesse incidente. Porém, para a surpresa do Superman, o Aquaman responde que qualquer tentativa de tirar o fragmento de Atlântida deve ser considerada um ato de guerra. E começamos no Oceano Atlântico, onde vemos vários atlantes vigiando aquela grande nave que caiu do mundo da guerra. Até que, de repente, dois agentes camuflados da Força Tarefa X entram na nave para investigar o suposto fragmento da fonte chamado de Gênesis. No entanto, quando eles veem o quão pequeno ele é, um dele sugere apenas roubá-lo, embora essa não seja a missão. Nesse momento, eles são pegos pelo Exército Atlântico. E como era de esperar, Atlântida encara isso como um ato de guerra dos Estados Unidos e em resposta, ela bloqueia todos os navios no Oceano Atlântico. No dia seguinte, a Liga da Justiça se reúne para discutir o problema, mas imediatamente há muita tensão entre o Batman se quer que Arthur pressione o governo Atlântico a desistir do fragmento, mas Arthur afirma que não pode fazer isso e parece que não faria mesmo que ele pudesse. O Superman acredita que o ponto mais importante nesse momento é o mundo da guerra e os escravos que ainda estão presos lá, no que a Hipólita e o Adão Negro concordam com isso, mas o Batman e Aquaman continuam a discutir. Nisso, Arthur se levanta para ir embora, enquanto Batman acusa Atlântida de iniciar uma corrida armamentista com a superfície. E é aqui que o Superman manda eles pararem, já que ele ainda não terminou de falar. Após um silêncio imediato, Clark diz que não veio para resolver disputas internacionais ou decidir quem vai ficar com uma pedra. Ele veio porque nesse momento há três escravos fugitivos em sua casa com ossos quebrados e pulmões arruinados. Ele nem sabe se eles vão sobreviver. Ele entende que a Liga pode estar com medo tentando evitar uma guerra, mas quantos escravos nesse exato momento estão orando para que alguém os salve? Por isso, ele afirma que a família Superman não permitirá mas quando essa crise acabar ele quer saber se a Liga vai ajudá-lo. Enquanto isso, na Fortaleza da Solidão, Taula está praticando seus novos poderes que agora incluem super força. Ela pergunta por que seus amigos ainda não acordaram, no que Aloys responde que é porque eles estão muito doentes. Nisso, John se retira a chamado de seu pai e quando ele sai, Taula diz a Lois que já percebeu que seu filho não gosta dela. Lois explica que durante seu tempo no século 31, ele aprendeu que um dia o Superman deixará a Terra para sempre e ele teme que Taula e os outros felosianos possam ser a razão. Daí, a Lois tenta tocar o coração dela, lhe presenteando com um brinquedo infantil tradicional de Krypton, mas Taula simplesmente dá um tapa no brinquedo o quebrando, furiosa com a insinuação de que ela é uma criança apontando para suas correntes. Calmamente, a Lois pede para que ela explique o porquê que ela usa essas correntes, no que Taula responde que isso é um presente do Mongo para deixá-la mais forte. Acontece que lá no mundo da guerra, após cada batalha, o perdedor assim, o poder do vencedor aumenta, já que ele vai estar carregando mais peso tornando-se um guerreiro melhor, enquanto o perdedor fica mais fraco. Enquanto isso, Mongo e seus conselheiros a observam, acreditando que ela esteja vacilando em sua missão. Vendo isso, Mongo ordena que eles ativem a caixa, que é um dispositivo de teletransporte implantado cirurgicamente em um dos tripulantes daquela grande nave. Ao perceber que chegou a hora, seus companheiros simplesmente o rasgam ao meio enquanto ele ainda está vivo, e quando eles conseguem o dispositivo, eles clamam pelo nome de Mongo. Ao mesmo tempo, no Oceano Atlântico, vemos as coisas ficando bem complicadas. Isso porque vários navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos estão em busca de um comboio de navios de carga bloqueados por soldados Atlantes. O capitão ordena que os Atlantes acabem com o bloqueio, mas Murk se recusa a fazer isso. É aqui que aparecem o Superman, a Supergirl e o Superboy, e Clark já chega dizendo que qualquer lado que disparar um tiro sequer terá que responder a eles. Logicamente, o Superman espera encontrar uma solução pacífica, mas nenhum dos lados está disposto a recuar, aparentemente ansiosos para uma guerra. De volta à Fortaleza da Solidão, Tal lá conversa com seus amigos que estão na ala médica e que ainda não recuperaram a consciência. Ela diz que o Superman não é como ela imaginou, ele é poderoso, mas não parece um guerreiro como eles, e quando ele fala, tudo parece ficar mais calmo. agora, ela não quer mais fazer ao Superman o que o Mongo a enviou para fazer, mas ela sabe o que acontecerá se não fizer. Confusa, ela simplesmente começa a chorar, e é nesse momento que os outros tripulantes se teletransportam para a Fortaleza. A segurando pelo pescoço, eles revelam que Mongo a está observando e percebeu que sua vontade de matar tem diminuído. A Lois Lane, que está do lado de fora, escuta toda a conversa, e fica chocada quando percebe que eles vieram matar os amigos de Taula como punição por ela não ter completado sua missão. A garota implora que eles não façam isso, alegando que antes do dia terminar ela cumprirá sua missão. Contudo, nessa hora, a Lois intervém atacando o vilão com uma arma de raios. Valente, como sempre, ela diz que não sabe como eles entraram aqui, mas sair não vai ser tão fácil. Além disso, ela não se importa com o motivo pelo qual a Taula foi enviada, afirmando que agora ela é uma deles. E quando alguém luta contra um membro dessa família, na verdade, ele luta contra todos. E começamos na Fortaleza da Solidão, onde os servos de Mongo invadiram o local e atacaram a Taula e a Lois Lane. A repórter espera que o Superman chegue logo, no entanto, um dos vilões revelam que sua caixa órfã bloqueia a super audição e visão kriptoniana. Ou seja, os outros membros da super família não sabem que elas estão em perigo. Daí, uma luta se inicia e as duas mulheres lutam bravamente com seus agressores. Claro que isso não seria fácil, a Lois por pouco não recebe um golpe fatal, enquanto a Taula enfrenta aquele prisioneiro que tentou bater no Superman nos capítulos passados. Ele já está bem recuperado graças a essa caixa órfã e enquanto surra a Taula ele diz que vai fazê-la se lembrar de seu dever. Por ela não ter matado Superman, ele simplesmente apanha os outros refugiados felosianos, amigos da Taula e os mata na frente da garota. Isso deixa Taula muito furiosa e movida pela sua raiva, ela libera todo seu poder em uma super rajada divisão de calor. Seu ataque acerta todos os prisioneiros e o resultado é esse aí, eles acabam virando cinzas. Sim, galera, ela acaba incinerando a todos eles. Vendo isso, a Lois tenta confortá-la pelo que aconteceu, mas chorando, Taula diz que ela não tem escolha. Se ela não completar a sua missão, Mongo matará todos os felosianos no mundo da guerra e por isso ela vai daí viajamos até o oceano atlântico onde a marinha americana e os militares atlantes chegam ao impasse bem acima dos destroços da espaçonave enquanto a super família tenta evitar uma guerra iminente. O comandante Merck de Atlântida manda os terráqueos irem embora em seu idioma e como os americanos não entendem isso eles acreditam que os atlantes estavam se preparando para atacar e por isso eles acabam abrindo fogo primeiro nisso o próprio superman acaba suportando o impacto da explosão mas agora é tarde demais o exército atlante começa a revidar mesmo apesar das tentativas do superman de negociar uma solução pacífica a superfamília começa a bloquear os projéteis de ambos os lados para que ninguém seja ferido ou acabem morrendo até que o superman decide por um fim nessa história ele simplesmente voa acima do mar e usa seu sopro de gelo deixando John e Cara bem surpresos com o que ele acabou de fazer acontece que ele criou uma imensa parede de gelo entre os dois exércitos e não para por aqui depois disso ele mergulha até a nave que caiu do mundo da guerra e o seu objetivo é pegar o fragmento gênesis que está sendo vigiado pelo aquaman Arthur é bem sincero dizendo que estava esperando pelo Bruce e não por Clark ele também admite que não pode deter o superman mas se Clark levar a pedra embora isso mudará o seu relacionamento para sempre pois é galera parece que a amizade acabou porque no próximo painel o superman emerge do mar carregando o fragmento ele diz a ambos os lados que é por conta dessa pedra que eles estão querendo se matar algo que veio do mundo da guerra que eles nem sabem o que é ou que pode fazer ele raramente interfere em assuntos políticos mas não vai aí eles voam de volta para fortaleza enquanto a supergirl diz a ele que pegar o fragmento foi um erro Clark pergunta o que ele deveria fazer então argumentando que sem o fragmento pelo menos eles não matarão uns aos outros eles continuam discutindo até que o superboy percebe que ele não pode ouvir nada dentro da fortaleza temendo pelo pior a superfamília voa o mais rápido que pode e quando eles chegam lá eles encontram os felosianos mortos e o que sobrou dos outros prisioneiros que estavam na nave Clark fica desesperado à procura de sua esposa até que finalmente ele encontra Lois mas fica chocado com o que vê primeiro que o superboy é atingido com a rajada de visão de calor e é aqui que vemos a taulá com lágrimas nos olhos que não queria fazer isso mas infelizmente ela não tem outra opção ela admite que queria ser como superman e pedindo desculpas ela parte pra cima do superboy e começamos na fortaleza da solidão o superboy e a supergirl estão lutando contra taulá destruindo a fortaleza ao redor deles enquanto Clark leva Lois para um lugar seguro no entanto ao passo que a luta se intensifica a Lois grita com os outros para não machucar a taulá já que ela não quer realmente matá-los e só está fazendo isso porque Mongu está mantendo seu povo como refém nesse ponto da batalha a taulá se prepara para dar um mega soco no superboy e é aqui que o superman entra na verdadeiros inimigos no que a taulá golpeia o superman dizendo que sabe disso ela revela ser uma grande fã do superman desde criança e foi por isso que mongu a enviou aqui para matar aqueles que Clark ama ao mesmo tempo mongu ordena que ela os mate através da caixa órfã mas taulá está profundamente aflita chorando e não consegue decidir o que fazer até que o superman a chama para ir ao mundo bélico com ele prometendo que irá libertar cada escravo no planeta a garota não sabe se pode confiar no superman mas ele diz para ela confiar nela mesma e fazer a escolha que ela sabe ser certa nisso a garota pensa por alguns segundos e finalmente quebra suas correntes o que significa que ela está rejeitando a mongu porém nessa hora a caixa órfã que está em suas mãos começa a liberar uma grande quantidade de energia aparentemente letal sentindo muita dor ela implora ao superman que ele cumpra sua promessa e salve seu povo vendo isso o superman decide tentar ajudá-la ele consegue puxar a caixa órfã das mãos dela e nesse momento uma projeção sua é enviada para o mundo bélico sim galera o superman vê mongu sentado em sua sala do trono e a sua volta estão aqueles aliados inclusive aquele encapuzado que é bem misterioso o vilão pergunta se o superman sabe de quem ele está diante no que o superman responde que o que ele sabe é que logo em breve apenas um dos dois estará de pé dito isso ele joga a caixa órfã para o mongu a destruindo com a visão de calor e nisso sua projeção também se desfaz e quando superman vai embora aquele homem encapuzado diz que está feito no que mongu apenas sorri daí pulamos para dois dias depois e vemos que a super família enterrou os dois falozianos na fortaleza da solidão Clark diz que eles não sabem praticamente nada sobre eles nem mesmo seus nomes mas um dia que suas histórias sejam lembradas ao mesmo tempo vemos que a taula sobreviveu mas ficou gravemente ferida e em coma e por isso ela foi colocada em um tanque de cura para se recuperar olhando para ela o superman jura que irá libertar os outros falozianos e nesse momento o superboy escuta alguém do lado de fora é aqui que Clark recebe uma visita que ele não esperava a liga da justiça acontece que a luis contou a eles o que aconteceu e o que ele está planejando mas eles não podem ajudá-lo na verdade o próprio superman já sabia que está fora da liga os outros membros dizem que a liga precisa do apoio da confiança dos governos da terra e devido as suas ações sobre o fragmento de gênesis eles não tem outra escolha a não ser expulsá-lo da liga além disso com altas tensões internacionais eles não podem deixar o planeta agora para ajudar o superman a não ser que o clark decida esperar mais um pouco no entanto superman diz que não vai esperar mais nem um dia sequer ele agradece a liga por ter vindo vê-lo mas ele e sua família ficaram bem ele aperta a mão do adão negro dizendo pra ele cuidar da terra e todos se separam amigavelmente com a hipólita dizendo pra clark se cuidar pois o mundo ainda vai precisar do superman detalhe que o aquaman não veio se despedir do clark o que mostra que ele ficou bem bolado mesmo com as ações do superman clark também nota que o batman ficou para está mudando após todos esses anos o super diz que o fragmento de gênesis está seguro mas seu aviso de não virem atrás da pedra também se estende ao batman é aqui que o bruce mostra que realmente está preocupado com clark ele sabe que seus poderes estão diminuindo e tenta convencê-lo a não ir mas o superman não pode ser dissuadido o superman também percebe que bruce quer falar sobre mais alguma outra coisa no que o batman pergunta se é verdade que o superman já reuniu uma outra equipe para sua missão no mundo bélico e quem acompanha o canal já sabe de que equipe ele está falando ou seja parece que bruce vai pedir alguns favores para o superman e sua nova equipe missões que a liga da justiça não podem ir devido a sua aliança com os governos e essas missões nós veremos numa nova HQ que vai lançar chamada batman superman e autoridade um pouco depois disso vemos o superman se despedindo de sua família o superboy pede para ir com ele mas o superman diz que ele é necessário na terra e que a liga pode tentar recrutá-lo o que vier tentar recrutá-lo logo após ter chutado o superman ele definitivamente vai dar um soco nele mas o superman manda john seguir seus instintos e ele apoiará qualquer decisão que seu filho tomar john novamente avisa seu pai que aprendeu no futuro que o superman não vai voltar dessa viagem mas o homem de aço tem certeza que vai e pede a seu filho para confiar nele prometendo que ele voltará para casa e o que se segue é uma bela cena do superman abraçando seu filho com muita ternura agora só resta se despedir da lois e para isso Clark a convida para voar com ele enquanto voam lois novamente diz que isso é uma armadilha do mongu no que Clark responde que ser uma armadilha não muda nada ele e ele tem certeza disso porque seu amor por Lois é a coisa mais forte que existe daí o casal passa uma última noite juntos quando a Lois adormece Clark se despede com um beijo em sua testa e indo para o lado de fora ele se encontra com sua nova equipe a autoridade que estavam todos apenas esperando por ele por fim a encantadora usa seus poderes os levando para o espaço e é assim que se encerra o capítulo e começamos com um Durlan chamado Taros ele está escrevendo uma carta a seu povo dizendo que deixará seu posto como chefe do planeta para se tornar o chefe dos planetas unidos por nesse momento ele é interrompido por seu subalterno chamado Taurique que lhe diz que o superman enviou uma mensagem procurando ajuda dos planetas unidos para invadir o mundo bélico e o seu objetivo é libertar os planetas e salvar os felozianos essa palavra felozianos faz com que Taros mude completamente seu comportamento ele fica muito furioso dizendo que nunca ajudará os felozianos e que essa palavra nunca deve ser dita ele até insulta o mensageiro e ordena que essa mensagem do superman não chega a mais ninguém daí pulamos para a nave dos heróis que finalmente chegam no mundo bélico a Johnny queria dizer que esse não é o pior lugar em que ela esteve mas definitivamente é o planeta parece apocólips explosões acontecem em todo lugar e é quando aprendemos que embora mongul governe o planeta existem tribos internas que lutam umas contra as outras também existem pequenos satélites orbitando o planeta o superman voa se aproximando de um deles e o que encontra é um cadáver aprisionado com uma placa no peito que diz assim dizem os mortos parece ser um tipo de aviso para quem se aproxima mas mesmo assim o superman remove a placa e fecha os olhos dessa pobre alma o Manchester Black não consegue entender porque o superman se preocupa com ser morto já Light Ray acha isso incrível e espera que ela possa se tornar como superman nesse momento os heróis veem um sinal com símbolo da casa de el brilhando como se estivesse chamando os heróis então a equipe se aproxima e é recebida por uma projeção daquela misteriosa figura encapuzada este ser diz ao superman que ele chegou tarde demais e de forma intrigante ele diz que conhece os felozianos melhor do que ninguém daí ele aponta pra um lugar dizendo que mongu reuniu muitos deles pra guiar o superman e é quando vemos um campo de felozianos todos mortos e pendurados em estacas criando um caminho pois é galera esse mongu não é aquele que conhecemos esse é muito pior parece que ele matou todos os felozianos em um ato muito cruel e arrepiante a figura misteriosa diz que se o superman depois do que viu ainda quer ir atrás do mongu é só ele seguir os mortos e é quando vemos que o superman está com aquele misto de raiva e tristeza tanto que ele deixa escapar uma lágrima com isso os heróis seguem a trilha dos mortos onde são atacados por uma gang facilmente eles derrotam os vilões com o superman destruindo uma grande estátua do mongu até que eles chegam na arena do mundo bélico clark joga a cabeça da estátua do mongu bem no meio da arena e começa a falar com todos os seres que estão ali com aquele discurso de esperança um discurso inspirador ele diz que não importa o que o mongu tenha falado eles não são inimigos eles acham que essas correntes que foram colocadas neles significa força orgulho e honra mas isso é uma mentira as correntes só significam que eles são escravos do mongu então ele veio para libertar todos eles levar para casa aqueles que foram trazidos aqui a força e dar novas casas para aqueles que nunca conheceram seu verdadeiro lar no entanto esse discurso é interrompido por cheitio o servo mais antigo do mongu ele não tem suas pernas apenas um braço mas ele tem uma longa corrente o que significa que ele é o guerreiro que mais matou então ele se gaba de continuar vivo e diz que ainda vai viver para ver as cabeças dos heróis adornando a arena ouvindo isso o Manchester Black pergunta se o mongu enviou esse homem aqui sozinho mas é óbvio que ele não veio só nesse momento portais se abrem bem atrás dele e é quando chega os campeões de mongu uma equipe para lá de bizarra composta pelo que eles chamam de mãe que está à esquerda do lado dela está o professor acima dele o órfão que é aquele bebê em um recipiente amarelo a querida que é aquela grande máquina atrás de todos e aqui à direita está o desfeito que é descrito como um morto que não pode morrer depois dessa apresentação a mãe imediatamente ataca o superman e seu poder consegue superar o poder da encantadora aparentemente isso não fez nada com o superman mas é aí que vem a grande bomba lembram daquele visual do superman com cabelos grisalhos que vimos na hq superman autoridade e também na saga future state pois é essa é a forma real atual do superman desde que Clark foi envenenado com radiação na hq superman 29 ele tem perdido seus poderes e ele está muito pior do que fomos levados a acreditar a encantadora é quem vem energizando ele para que ele possa voar e tal e o Manchester Black tem usado ilusões para fazer parecer que ele ainda pode mover montanhas isso explica porque na primeira edição de superman autoridade Clark está tão fraco em comparação com o resto da história aquele papo que ele estava fingindo estar fraco na verdade era apenas uma desculpa para Lois não ficar preocupada nem ela nem John sabem da real condição do superman apesar disso Clark continua determinado dizendo que nada vai pará-lo até que ele possa derrubar mongu e libertar a todos contudo nessa hora uma explosão ocorre bem perto deles e é quando o mongu finalmente chega na arena com a lança com a ponta verde que até parece kriptonita ele zomba do superman dizendo que ele é diferente de qualquer mongu que ele já tenha enfrentado e promete que vai usar os ossos do superman para adornar a sua lança e começamos com essa bela página onde vemos o superman descendo para o mundo bélico com sua equipe atrás dele parece ser uma homenagem a saga reino do amanhã e depois os painéis vão se aproximando e focando no símbolo da casa de el para indicar que o superman é a esperança desse mundo daí pulamos para a sede dos planetas unidos eles estão testemunhando tudo que está acontecendo no mundo bélico e a maioria acreditam que com superman liderando o caminho eles deveriam entrar na briga e finalmente livrar o mundo bélico do mongu só que lembram do presidente dos planetas unidos chamado taros que no capítulo passado mostrou que tinha algum tipo de rancor contra os felozianos pois é ele não vai ajudar o superman e nem mesmo avisa aos outros que o superman pediu ajuda ele usa algumas palavras bonitas para dissuadi los dizendo que se o superman tiver sucesso eles vão prestar todo tipo de ajuda mas se o superman perder não é bom eles estarem contra o monstro que o derrotou então acontecer primeiro que o mongu diz a seus aliados que eles podem matar todos os outros mas o superman pertence a ele o superman sabe que esse mongu é filho do mongu que ele conhecia o vilão deve achar que vai conseguir fazer o que seu pai não conseguiu mas segundo Clark ele não vai nisso o superman voa na direção do vilão o que dá início a um combate o Manchester Black manda June lidar com a mãe que também é usuário de magia e foi a responsável por revelar a todos que o superman está bem mais fraco que o normal a encantadora convoca uma grande serpente que ataca a mãe aparentemente a derrotando no entanto para surpresa de todos o chão começa a se partir e dele surge uma amedrontadora mãe gigante que parte para cima da encantadora devorando a Natasha até queria ajudar sua amiga mas a prioridade da equipe é o superman afinal se o superman perder todos eles perdem eles tentam chegar no superman porém eles são bloqueados pelo desfeito o apolo voa para cima dele e sem piedade se choca contra o vilão porém depois do impacto o apolo é simplesmente arremessado ao chão o que mostra a grande resistência do vilão para o espanto do Midnighter novamente o apolo parte para cima dele preparado para lhe dar um super soco de luz e dessa vez o desfeito se move ainda mais rápido que o apolo e lhe traspassa com a lâmina de seu braço pois é galera dois dos mais fortes membros da equipe já essa criatura enquanto isso o Manchester Black encontra o professor se escondendo da batalha Black revela que não consegue sentir nenhum pensamento vindo do desfeito ou seja ele é apenas uma marionete controlada pelo professor esse professor é bastante presunçoso ao dizer que tem todos os tipos de melhorias para bloquear ataques telepáticos e ainda pode usar a caixa órfã que tem bastante poder e ouvindo isso o Manchester Black diz que não vai atacá-lo com seus poderes ele simplesmente pega um pedaço de madeira que parece um taco de beisebol e acerta várias investidas contra o vilão e tudo que podemos ver depois é o sangue do professor de volta ao superman vemos que apesar de seu enfraquecimento ele ainda é capaz de se defender contra o mongu nessa cena podemos ver ele se desviando da lança do vilão e contra atacando com um super soco que joga mongu no chão tem um diálogo muito da hora aqui que é quando mongu se pergunta porque o superman veio para libertar pessoas que não querem ser libertadas podemos ver até os escravos gritando o nome de mongu no entanto o superman responde que uma pessoa pediu isso a ele se referindo a tal lá e ele diz que isso já é o suficiente depois disso mongu revela que descobriu o que dá força ao superman que é o sol amarelo e ele diz que quando matou seu pai ele providenciou que abaixo do solo fossem colocados geradores que produzem uma radiação parecida com a de um sol vermelho ou seja já não basta Clark estar enfraquecido naturalmente ainda tem essa questão do sol vermelho o que permite que o mongu ataque com um machado fazendo sangrar ao mesmo tempo as coisas também não vão dando certo para autoridade a Light Ray e a Omaki até estavam indo bem mas isso muda quando a querida que é aquela máquina gigante entra em cena essa máquina é controlada pelo órfão que é aquele bebê em um recipiente só que a Light Ray pensa que esse bebê é um refém e tenta libertá-lo o que permite que ela seja pega pela grande máquina e acaba sendo espancada a situação dela fica tão feia que o Superman tem que intervir e jogar a máquina para longe mas parece que é tarde demais e em suas últimas palavras a Light Ray diz ao Superman que ele vai salvar a todos nisso o Superman começa a chorar ele sempre esteve preparado para morrer mas não esperava que isso fosse acontecer com seus aliados e as coisas ainda pioram o Superman está em total desvantagem aqui e não demora muito para o Mongu se esgueirar com sua lança de kriptonita e traspassar o Superman sim galera vemos o homem de aço simplesmente caído e sem reação e ao passo que o Mongu levanta mostrando que ele finalmente conseguiu sua tão desejada vitória ele diz que a verdadeira fraqueza do Superman não é o envenenamento por radiação mas sim o seu amor pelos fracos e inferiores então voltamos para os líderes dos planetas unidos que assistem tudo isso e se perguntam se eles deveriam ter feito algo essa personagem que parece mas Taros o presidente dos planetas unidos pergunta se eles querem comunicar a terra a sua morte se eles querem contar ao filho do Superman que eles assistiram seu pai morrer e não fizeram nada para impedir isso ou seja na visão dele eles estão de mãos atadas e nada podem fazer e o capítulo termina com alguns líderes dos planetas unidos descontentes e implorando pelo perdão dos deuses Alpasso Kitaros esbanja um sorriso de satisfação e começamos com a confirmação de que duas pessoas que aparentemente morreram no capítulo anterior na verdade estão vivas primeiro o Superman que consegue abrir os olhos e quem ele avista logo à sua frente é o professor que está segurando a caixa órfã e torcendo para que o Super não morra ainda porque o show deve continuar e aqui vemos o quão péssima é a situação porque com a queda do Superman que vimos no capítulo passado a autoridade também foi derrotada e está acorrentada na arena vemos os heróis gravemente feridos lembrando que a encantadora ainda não reapareceu a Light Ray está morta e descobrimos que o Midnighter foi o único que conseguiu escapar Sheetil aquele servo mais antigo do Mongu zomba da morte da Light Ray e furiosa a alma que se liberta de suas correntes e acerta o primeiro cara que aparece na sua frente na sequência ela derrota um outro guerreiro e consegue libertar a Natasha Irons e as duas derrotam mais quatro soldados do Mongu até que elas partem na no entanto nesse momento elas são atingidas por uma explosão de energia que as derruba na mesma hora e claro que se trata do Mongu que aparece com o machado ensanguentado e depois dessa vitória ele profere um longo discurso a seus escravos ele declara que com a derrota do Superman ele agora é o governante legítimo dos planetas unidos e diz que o mundo bélico conquistará o universo enquanto os espectadores apenas aplaudem e não para por aí ele anuncia que a uma que a Natasha irão batalhar na arena pelo valor que mostraram aqui já o resto da autoridade se tornarão apenas escravos de seus campeões quanto ao Superman como era de esperar a partir de agora ele é escravo do Mongu e o vilão já vai lhe dar sua primeira ordem primeiro ele manda seus homens trazerem Kaujô que foi o guerreiro que permitiu a fuga do Midnighter daí ele entrega o machado ao Superman e diz que se ele executar Kaujô por seu fracasso ele vai curar o Apolo que está gravemente ferido e também vai restaurar a Light Ray a vida mas se o Superman recusar Mongu garante que irá Clark apenas olha para o vilão com bastante frieza e em resposta ele pega o machado e o joga contra as correntes da Light Ray sim galera ele segura a velocista em seus braços talvez pela última vez dizendo a ela que sua história não acabou ele diz que ela ainda viverá muitas aventuras será amada por pessoas de vários mundos e com lágrimas nos olhos ele diz que depois disso somos apresentados a esse grandalhão que é tipo ferreiro do mundo bélico ele é o responsável por acorrentar os novos gladiadores e aumentar as correntes deles à medida que forem vencendo na arena depois de acorrentar Almak e a Natasha ele diz para elas não esquecerem disso ele fala das correntes como se fosse um presente mas Almak lhe garante que de ao mesmo tempo o superman é jogado em uma cela onde estão os outros felosianos os servos do mongu zombam que esse é o salvador deles mas se quiserem rezar para ele que façam isso logo porque ele está morrendo os felosianos ficam chocados com o estado do superman e inicialmente não acreditam que ele seja o lendário superman de que tanto ouviram falar mas um veterano chamado krillux confirma que esse é mesmo o superman aqui também tem duas irmãs chamadas otorra e ozorra elas debatem mais um pouco sobre se ele é o superman e acreditem elas querem abrir a boca do superman pra ver se ele tem algum dente de ouro ou de metal e roubá-lo nisso o superman a impede segurando sua mão e as nessa situação o superman mostra o porquê que ele é de fato o maior herói ele diz que não vai machucá-los ele entende que todos estão com medo mas todos estão juntos agora e ele garante que vai levar todos eles pra casa ele diz que eles se parecem com a taula e pergunta qual é o nome deles só a ozorra revela seu nome com muitos questionamentos ter a idade de seu filho que tem um bom coração assim como ela e dito isso ele simplesmente desmaia para o espanto de todos nessa mesma noite vemos que o Midnighter está agindo nas sombras como ele costuma fazer ele derrota vários guardas do mongu e em seguida ele vai na cela do superman para tentar libertá-lo só que para sua surpresa Clark se recusa a sair vermelhos sintéticos no subsolo para manter esse planeta funcionando então seu plano é explodir os sintetizadores para que o superman recupere seus poderes entretanto Clark diz que eles não podem fazer isso ele revela que ele viu os sóis vermelhos sintéticos com sua visão raio-x desde o momento que eles chegaram aqui no entanto são esses sóis que estão mantendo o planeta em funcionamento e sem isso milhares de pessoas vão morrer além de que Clark realmente acredita que lutando na arena ele pode falar com o povo do mundo bélico e inspirá-los a se rebelar contra o mongu o Midnighter não acredita no que está ouvindo eles arriscaram tudo para estarem aqui com o superman Clark lhes deu sua grande ideia de esperança e eles o seguiram mas agora essas pessoas não querem ser libertadas pelo menos não por eles e daí o Midnighter vai embora perguntando ao superman se as vidas dos felosianos valem mais do que as vidas dos membros da autoridade no que o superman responde que todas as vidas tem o mesmo valor pois é galera uma situação muito tensa um debate bem delicado mas sabemos que o superman tem o poder de inspirar e tudo indica que ele já começou a fazer isso aqui porque a otorra que é aquela irmã que não confia no superman estava fingindo dormir e ela ouviu toda a conversa parecendo que ficou bem tocada com o que ouviu não só ela como o caujou aquele servo do mongu que o superman se recusou a matar ele também ouviu toda a conversa e vemos ele desenhando no chão o símbolo do superman e dizendo a palavra esperança e começamos nas arenas do mundo bélico onde vemos a omak a natasha irons e os felozianos lutando contra outros escravos do mongu e alguns monstros bem bizarros e claro o superman também está aqui e vemos ele derrubando uma dessas criaturas parece que apesar de tudo que aconteceu com clark ele ainda possui um pouquinho de seus poderes na sequência aparece um mega troll o superman e os outros logo pegam suas correntes parece que eles têm algum tipo de estratégia quer dizer o superman simplesmente se joga em cima da criatura e a derruba com um forte impacto sim galera todos ficam impressionados com essa exibição do superman no entanto nesse momento um dos servos do mungu aparece e simplesmente eletrocuta o homem de aço a Natasha demonstra preocupação com clark mas a omak manda ela não se envolver senão eles também podem matá-la após a batalha vemos os escravos se alinhando para obter seus elos de corrente adicionais é aquela coisa quem vence ganha mais correntes e o que chama atenção dos outros escravos eles perguntam se ela ainda serve ao superman no que o mac diz que nunca serviu ao superman e aqui fica claro que ela culpa o clark pela morte da light ray outra que tem acumulado bastante vitória é a Natasha Irons e ela aproveita sua conversa com o ferreiro para lhe oferecer seus talentos ela já trabalhou com forja antes aos sacerdotes de sangue enquanto isso o superman jogado em uma cela todo machucado porque foi dado como derrotado pelo que entendi o superman só está enfrentando os monstros ele se recusa a ferir outros escravos apenas se defendendo deles o problema é que Clark está se defendendo com seu próprio corpo um dos felosianos aquele de nome Kree até chama o superman de idiota por diz que Clark esqueceu como é lutar como um mortal e recomenda que Clark aprenda a usar uma arma ou então ele morrerá por nada daí alguns servos do mongu aparecem e forçam o superman e todos os outros escravos a assistirem a morte do velho corvo o último sobrevivente de uma raça conquistada por mongu sim galera quando morre o último de uma raça que foi dominada pelo mongu é realizada uma cerimônia onde o corpo do morto é jogado em um abismo os guerreiros de mongu ficam felizes com isso os escravos lamentam a perda e a reação do superman é de tristeza ele pede desculpas a este ser por não ter chegado a tempo de salvá-lo sim esse é o superman mas acontece algo o interessante é que após o velho corvo ser jogado no abismo os sacerdotes de sangue do mongu começam a dar um sermão aparentemente lendo entalhes antigos que são idênticos às marcas no fragmento de gênesis só que eles estão lendo de cima para baixo e o superman sabe que a leitura desse idioma deve ser feita de baixo para cima ou seja os sacerdotes de sangue não estão realmente lendo aquilo eles estão apenas fingindo no que Clark acredita que se ele decifrar esse idioma isso deve ajudá-lo de alguma forma e de fato dado o poder que a pequena pedra emitia na terra quem sabe quanto poder existe aqui e é nesse momento que o Clark finalmente entende que ele precisa se adaptar de volta a sua cela Clark descobre ajudante do ferreiro e ela já conseguiu fazer algo para o superman sim galera ela presenteia Clark com um peitoral na forma do símbolo do superman e em vista de todos esses acontecimentos Clark reconhece que o Krillux tinha toda a razão ele tem tentado lutar como costumava fazer mas agora ele vai tentar algo diferente e por isso ele pede para que o Feloziano lhe ensine a lutar como um guerreiro agora pulamos para o Midnighter que iniciou uma rebelião de escravos uma mais violenta vemos ele matando alguns dos escravos do mongu e se infiltrando em uma caverna onde encontra algo bem perturbador muitos escravos do mongu estão rezando para uma figura em um trono e essa figura se trata do Apolo sim galera vemos o Apolo já com uma feição diferente o que dá a entender que toda essa reza é na verdade uma lavagem cerebral o capítulo começa nas arenas do mundo bélico onde o superman está novamente lutando por sua vida e enquanto batalha Clark nos fornece alguns detalhes bem interessante primeiro que o superman ganhou um novo apelido aqui ele é chamado de Balena Gal que significa a espada sem sangue isso é um insulto para o mundo bélico mas mostra que o superman continua a vencer sem matar e a lutar mas sendo misericordioso além disso Otto Ha e Osu Ha estão começando a confiar no superman e por último Clark explica que está tentando inspirar a população do mundo bélico mas isso pode demorar um pouco mais porque eles tipo sofreram uma lavagem cerebral cultural para acreditar que a crueldade é força e a bondade é fraqueza as pessoas veem mongu como um herói e Clark precisa mostrar as pessoas que nada disso é verdade no entanto enquanto os felosianos derrotam mais uma horda de monstros a trombeta é tocada e do nada o próprio mongu aparece sim galera para a surpresa de todos o tirano vem caminhando lentamente o tohra que é a irmã mais velha se dirige ao vilão dizendo que ela e seu irmão mais novo ganharam mais correntes hoje ela diz que ele é seu herói e querem ser um forte guerreiro assim como o mongu porém com toda sua maldade mongu diz que se isso é mesmo verdade ela deve matar o seu irmão assim como ele matou seu isso pega a garota de surpresa e já que ela não tem coragem mongu desafia o o o o a também cortar a cabeça de sua irmã logicamente o garoto também não pode fazer isso e sendo assim o vilão diz que eles não são guerreiros de verdade mas sim apenas duas larvas se contorcendo nas areias da arena nisso o mongu ergue seu martelo pretendendo matá-los e é quando o superman pede isso se jogando em cima do mongu mesmo sentindo muita dor devido aos choques elétricos que limitam seus movimentos Clark ainda tem a audácia de mandar mongu tentar fazer isso com alguém de seu tamanho e não é que o vilão gostou da ideia imediatamente ele parte pra cima do superman no Clark consegue se esquivar da primeira investida aproveita pra pegar uma arma e ataca o mongu só que o vilão consegue desarmar o superman dizendo que o zuhá e otohá só estão vivos porque nas lutas Clark tem recebido os golpes que eles deveriam levar ou seja o superman tem os protegido durante as batalhas daí Clark pula nas costas de mongu e até ele acerta um golpe na cabeça porém mongu se cansa da brincadeira e dispara um poderoso raio de energia que instantaneamente derruba o superman que fica bem queimado sim galera o mongu vence novamente entretanto para sua surpresa as pessoas começam a aclamar por aquele apelido do superman espada sem sangue e mesmo enfraquecido Clark diz que vai provar ao vilão que essas pessoas não pertencem a ele então mongu vai embora e shei tio aconselha o vilão a matar o superman antes que ele ganhe mais popularidade claro que ele já está derrotado mas cada vez que ele se levanta ele inspira e encoraja os outros no entanto mongu diz a ele que seus planos para os planetas unidos precisam do superman vivo mas é claro que ele será punido enquanto isso almak é levado até o professor que diz que sabe o que almak é e ele gostaria de acessar o sistema de sua armadura almak não quer trabalhar com as pessoas que mataram a light ray contudo o professor lhe mostra justamente o corpo morto da light ray ele diz que o órfão e a querida tem o poder para trazer a light ray de volta à vida mesmo tempo o superman é levado de volta à prisão e ele pergunta se os dois irmãos estão bem devido a tudo que aconteceu lá fora a garota simplesmente grita com o superman dizendo que ela eles vieram de cientistas e exploradores e não de assassinos ou piratas os felozianos são povo que valoriza acima de tudo a verdade e a justiça e tudo que mongu e seus lacaios pregam aqui são mentiras proteger outros não é uma fraqueza isso só mostra como você é forte e o que aconteceu a pouco é um ótimo exemplo disso tanto Oto Ha como Ozu-Ha só estão vivos porque um protege o outro e isso é algo que o mongu nunca vai ter no entanto esse belo discurso é interrompido quando a Natasha Irons diz que recebeu uma mensagem do Midnighter acontece que ele montou sua própria rebelião e planeja destruir os geradores de sol vermelho o que restauraria os poderes do superman mas também faria com que então ele precisa sair da prisão para impedir o Midnighter e o Krillux diz que tem um jeito de sair daqui quando anoitece o Krillux usa alguns gravetos para abrir sua cela e a do superman e o legal é que quando eles estão saindo a otorra chama pelo superman e diz verdade e justiça o que mostra que aquele discurso do superman surtiu efeito então Krillux os guia pelas profundezas do mundo bélico passando por vermes gigantes que vivem lá até que eles chegam em uma antiga tumba chamada necrópolis sim galera pra quem não lembra na hq action comics número 1032 o superman enfrentou um poderoso kaiju que estava relacionado a pedra gênesis aquela pedra que pode ser um fragmento da fonte quando Clark entrou dentro do Clark sobre uma entidade que estava aguardando a chegada do superman Clark recorda desse episódio e ele nota que as paredes de necrópolis possuem inscrições semelhantes a que estavam na pedra daí o superman toca a parede e nesse momento ele é capaz de absorver alguma energia o que restaura um pouco de seus poderes sim galera vemos o superman levitando um pouco e mais com sua super audição ele escuta os guerreiros de mongu massacrando os felosianos em suas celas essa é a punição que o superman deve receber por sua insolência e de fato vemos alguns felosianos caídos enquanto os guerreiros se voltam para o to ha e o z ha o to diz que não vai deixá-los tocarem seu irmão no que os guerreiros dizem que o mongu deseja ver os irmãos novamente embora sem vida o capítulo começa meses atrás quando superman e autoridade foram derrotados pelas forças do mongu nesse mesmo momento alguns guerreiros do mongu estavam mostrando essa derrota para os felosianos especialmente para Billa que é o contador de histórias foi ele quem contou a história do superman para os outros felosianos e quando um dos guerreiros do mongu está prestes a matá-lo de repente o Midnighter se teletransporta e se materializa dentro desse guerreiro o cortando ao meio para a surpresa de todos o Midnighter ainda consegue matar o outro guerreiro do mongu violentamente mas ele está muito ferido cansado e vomitando bastante os felosianos se perguntam se este é o superman e exausto o Midnighter simplesmente desaba enquanto os felosianos decidem ajudá-lo daí se passa algumas semanas e vemos um sacerdote de sangue chamado Targil enquanto ele força alguns escravos a trabalhar ele faz um discurso diminuindo o superman até que de repente um homem se aproxima e é claro que se trata do Midnighter que já chega batendo e dilacerando todo mundo Lucas até fala que já é irritante ser comparado com batman mas com superman é ainda mais rude então ele derruba o targil e o tortura querendo saber a localização de apolo nesse momento ele é abordado por outros escravos que perguntam se ele é o superman no que o midnighter se apresenta para eles e como dica ele diz que o superman não sai matando pessoas por aí daí ele quebra as correntes de uma escrava que fica desesperada porque como sabemos as correntes nesse mundo significa mais do que a vida mas o midnighter diz a ela que a corrente é apenas uma ferramenta que o mongo usa para controlá-los e não uma conquista e ao passo que ele leva Targil para continuar o interrogatório ele diz que espera ver o que todos esses escravos podem fazer sem suas correntes o que acaba inspirando ela e outros escravos a se levantarem e a se juntarem ao Midnighter então continuamos avançando no tempo não é revelado quanto tempo exatamente pode ser meses anos a única certeza é que ao longo desse tempo a lenda do superman continua crescendo e muito o símbolo do superman aparece em todo lugar o que mostra como ele é conta uma versão mítica da luta do superman contra o apocalipse dizendo que o super homem não lutou para mostrar sua força mas sim para proteger os fracos e essa mensagem vai sendo divulgada que o superman uma hora ou outra vai retornar para libertar todos os escravos mas enquanto a abordagem altruísta do superman está se tornando quase um culto o Midnighter também segue seu caminho em uma rebelião e massacrando os vilões em busca de apolo e em uma de suas investidas vemos esses dois valores em conflito um rebelde que está do lado do Midnighter diz que eles precisam se lembrar das palavras do superman para não matar e imediatamente depois o Midnighter simplesmente arranca a cabeça desse guerreiro que eles pouparam depois disso eles interrogam um o Midnighter o força a lhe dizer como libertar o apolo mas Tsugren revela assustado que a remoção de apolo pode acabar destruindo o planeta depois disso vemos que os escravos libertos estão morando na necrópolis e Billa continua a contar suas histórias sobre o superman aqui ele conta uma história onde o homem de aço teve que salvar o universo de uma rainha mar e seus mortos radiantes no entanto nesse momento o Midnighter e suas tropas retornam a necrópolis acreditando que finalmente chegou a hora de libertar o apolo e derrubar o mundo bélico então ele envia uma mensagem para Natasha Irons dizendo que está planejando mas Billa o avisa que ele não tem pessoas suficientes sem falar que se ele destruir uma forja estelar ele matará milhares de inocentes porém o Midnighter não se importa sua lealdade é autoridade e ele só quer tirar os seus amigos do mundo bélico Billa ainda tenta argumentar dizendo que o Superman faria diferente mas o Midnighter se revolta dizendo que está cansado de ouvir o que o Superman faria ele meio que culpa o Superman pelo que aconteceu com Apolo achando que Clark não se importa com eles mas sim apenas com os escravos só que nessa hora um dos rebeldes do Midnighter aparece e diz a ele que Almak se juntou as hordas do Mongul e está liderando um ataque para matar os Felozianos o que o pega de surpresa mesmo assim o Midnighter ainda quer libertar o Apolo agora ele pensa que se Almak mudou de lado admite que sem o Superman eles não vão conseguir deter a horda do Mongul entretanto é nesse momento que o Superman aparece sim galera ele não é mostrado apenas uma figura voando no céu com seus poderes restaurados e ele diz que é hora de libertar a todos então vemos os guerreiros do Mongul liderados pelo professor motivados para matar os Felozianos a Natasha Irons diz ao vilão que ela vai lutar por sua vida mas fica bem surpresa com a Omak de novo visual e descobrindo que ela trocou de lado contudo nesse momento uma parede é quebrada e alguém por trás da fumaça diz que essa Omak não parece com a que ele conhece e é claro que se trata do Superman que veio com seus aliados e ele diz ao time para eles lembrarem ao Omak o que eles vieram fazer aqui e levar todos os escravos para casa O capítulo começa na Fortaleza da Solidão onde vemos que a Taula ainda se encontra numa câmara médica no entanto enquanto a Louise e o John lhe observa a Taula de repente começa a ter convulsões Kélix informa que isso está acontecendo porque ela absorveu grandes quantidades de energia de Gênesis da Caixa Orphan e sugere que eles podem parar as convulsões a expondo a pequenas doses de energia de Gênesis John diz que Clark não lhe contou onde esconder o fragmento de Gênesis mas a Louise diz que tem uma ideia de onde ela esteja Enquanto isso no mundo bélico o Superman e Midnighter lideram alguns escravos em uma rebelião contra Mongu o legal é que vemos os escravos libertando outros escravos e todos eles gritam por aquele título do Superman a espada sem sangue contudo esse é aquele momento em que o professor e Almaki entram na batalha o Superman fica surpreso que Almaki mudou de lado e tenta convencê-la a não fazer isso porque os vilões nunca lhe darão o que lhe prometeram e quando Almaki pergunta como ele sabe que eles lhe prometeram algo Clark explica que só existe uma coisa que eles poderiam ter oferecido para fazer ela fazer o que está fazendo daí o professor manda Almaki deter o Superman enquanto ele vai parar os outros o Midnighter zomba do professor porque ele perdeu para o Manchester Black mas parece que o professor conseguiu dar um jeito de acessar os poderes de Black e simplesmente manifesta um grande monstro com um pensamento na luta entre o Superman e Almaki ela acerta uns bons golpes no homem de aço e lhe pergunta porque ele veio para cá mesmo sabendo que não poderia vencer mesmo sabendo que estava ficando mais fraco nisso o Superman diz que já ouviu o suficiente começa a revidar os golpes e dar uma daquelas respostas dignas do Superman ele pergunta se devemos fazer o certo apenas quando somos mais forte que os nossos inimigos ou quando estamos no nosso melhor será que quando estamos feridos ou derrotados devemos sentar e não fazer nada ele diz que Almaki é melhor do que isso mas se ela está realmente disposta a trair todos eles por uma promessa do Mongu com sua criatura ameaça todos os escravos e a Natasha Irons zomba dele dizendo que ele pensa que é o chefe aqui mas o vilão diz que está onde deseja estar cada coisa viva nesse planeta é sua para dissecar matar reorganizar para desfazer e fazer de novo enquanto os selvagens de Mongu matam uns aos outros com paus e pedras todas as respostas de espaço e tempo vida e morte estão ao seu alcance nessa hora ele faz com que aquela grande criatura ataque o Krillex mas o Superman aparece de repente e consegue salvá-lo Clark até acha que vai ser muito difícil derrotar o professor mas o Krillex revela que se eles conseguirem a caixa órfã que está com o vilão eles podem muito bem vencer essa batalha nisso a Almak reaparece ataca novamente o Superman e ela meio que percebe que os poderes do Homem de Aço já estão desaparecendo mas mesmo assim vemos que o treino do Superman valeu muito a pena porque ele consegue se esquivar dos golpes da Almak e logo na sequência arranca um de seus braços Clark manda ela ficar no chão porque ele não quer mais machucá-la e é para Light Ray sim galera nessa hora ela começa a chorar e vendo isso o Superman a perdoa dizendo que ela ainda verá Light Ray novamente e que ela não precisa vender sua alma para isso porém é nessa hora que o Mongo aparece sim essa rebelião chamou a atenção do chefão e ele diz que o Sheetil tinha toda a razão ele deveria ter matado o Superman um erro que ele vai corrigir agora isso dá início a uma batalha entre os dois e enquanto lutam Mongo diz que o Superman não aprendeu nada ele ainda se cerca de criaturas inferiores e por isso dessa vez ele irá matá-lo Clark retruca que o vilão é quem não entendeu essas pessoas são mais fortes do que os dois jamais serão elas passaram por provações que deveriam tê-las matado elas nunca tiveram visão de calor ou a força dos deuses mas nunca desistiram então elas não são inferiores ao Superman elas são maiores que ele daí o Superman se afasta do Mongo dizendo que a fraqueza do vilão é subestimar quem ele acha inferior inclusive o que o Clark está fazendo agora é uma ideia de uma dessas criaturas inferiores sim galera ele escala aquela grande criatura e consegue pegar a caixa órfã do professor lembrando que essa caixa órfã é capaz de abrir portais e permite acesso a todo mundo bélico então vemos um grande redemoinho de energia e aparentemente o Superman e seus aliados são teleportados para outro lugar e a última coisa que o Mongo escuta é o Superman lhe garantindo que eles vão vencer essa guerra vai até o laboratório do John Henry Irons e diz que sabe que ele está com a pedra Genesis nisso eles se cumprimentam e John admite que vem testando a pedra Genesis desde o momento em que o Superman foi embora o que ele descobriu é que todas as partes de Genesis parecem estar ligadas pois cada uma reage a qualquer coisa que a outra faça ele também revela que as vezes a pedra Genesis reage preventivamente antes que ele possa interagir com ela e por conta disso ele suspeita que ela seja uma forma de energia senciente contudo nesse momento uma explosão de energia irrompe do fragmento de Genesis e eles ouvem a voz do Superman justamente naquele momento em que ele disse a Mungu que eles iriam vencer essa guerra John não entende muito bem o que está acontecendo mas ele tem certeza que é algo grande o capítulo começa com o Superman que está com seus poderes parcialmente restaurados liderando uma rebelião com ajuda da caixa órfã que eles conseguiram no capítulo passado o seu objetivo é invadir a cidadela do professor e resgatar o Manchester Black e por falar em Black vemos que o professor tem conduzido alguns experimentos nele como vingança porque lá no começo da saga Black deu uma surra no professor sim galera vemos ele dentro de uma máquina monstruosa sendo torturado mas apesar de sentir bastante dor em seu corpo Black não deixa de lado seu bom humor e faz algumas piadas que irritam o professor que planeja concluir o seu plano de transformar Black em uma grande explosão acontece que destrói essa máquina em que o Manchester Black está e é claro que se trata do Superman com sua tropa que anuncia que isso está acabado o professor não fica nada feliz porque seu plano já estava perto de ser concluído e irritado ele ordena que a Orphan que é aquele bebê no recipiente e a querida que é aquela grande máquina que matou a Light Ray também matem o Superman os vilões imediatamente começam a disparar algumas rajadas de energia que matam alguns dos escravos Krillux avisa ao Superman que a Orphan depende da querida e vice versa porque no fim das contas é a Orphan que controla a máquina o medo do Superman é que o bebê realmente seja um bebê que não sabe nada que está fazendo por isso ele se concentra na parte mecânica ele acerta um golpe de espada separando a Orphan da máquina e pronto resolvido sem sentir a conexão com a máquina a Orphan simplesmente passa a dormir nisso uma outra máquina surge do sistema de defesas do professor mas a Natasha Irons não vai dar a ela a oportunidade de ferir mais de seus companheiros como eles já conseguiram o que vieram buscar ela simplesmente usa a caixa Orphan para teleportá-los a um lugar seguro com a missão terminada ela pergunta como Black está no que ele diz que está bem mas que chegou a hora de cuidar do professor enquanto isso em outro lugar aquele misterioso homem encapuzado aparece diante de Mongu e o questiona porque ele está destruindo a necrópolis acontece que os rebeldes se refugiaram na necrópolis só que como ela muda constantemente é impossível mapeá-la ou encontrar os rebeldes por isso que o Mongu está destruindo tudo até porque ele precisa encontrar a órfã que por alguma razão ele chama de seu bem mais valioso Mongu também diz que a medida que destroem a necrópolis eles podem encontrar mais fragmentos de Gênesis no entanto a figura encapuzada diz que Gênesis é o sangue desse planeta e se eles tomarem muito isso pode resultar na destruição do planeta nisso Mongu se irrita e golpeia o homem porque foi ele quem trouxe o primeiro fragmento de Gênesis e foi ele quem convenceu Mongu a trazer o Superman pra cá mas tudo bem quando o vilão derrotar o Superman nada disso mais vai importar até porque agora ele possui o Apolo que sofreu uma lavagem cerebral e o vilão tem certeza que Apolo será sua ferramenta da vitória alguns momentos depois pulamos para o planeta Tyne em uma vila bem pacífica onde seus habitantes estão vivendo seu dia a dia como sempre mas de repente eles notam um eclipse no sol imediatamente eles chamam pelos planetas unidos isso porque vemos que o mundo bélico está vindo para cá ao mesmo tempo o Superman e sua resistência observam a órfã eles se perguntam o que é isso e de onde veio mas a única coisa que se sabe é que o professor criou as caixas órfãs com base na órfã e querida talvez o Manchester Black que no momento está dormindo tenha descoberto mais alguma coisa no entanto é hora das notícias ruins a Natasha revela que o Apollo agora está em um lugar muito mais protegido e isso irrita o Midnighter que diz que eles deveriam tê-lo salvo assim que tiveram chance se bem que se eles tivessem feito isso todo o planeta seria destruído a notícia boa é que eles também descobriram a localização da encantadora ela está no covil da mãe a mãe é uma criatura muito misteriosa a primeira vez que Mongu a encontrou ela matou todos os seus soldados a única razão pela qual ela trabalha com Mongu é que ele prometeu alguma coisa para ela conta-se que ela matou sua própria civilização ela é um monstro capaz de consumir planetas quando está com raiva então fica dúvida sobre o próximo passo dos heróis se eles vão resgatar Apolo primeiro ou a encantadora voltando aos exércitos de Mongu vemos que eles devastaram todo lugar deixando apenas o chefe da aldeia vivo Mongu ordena que ele chame seu mestre então ele liga um dispositivo que apresenta o holograma de Taros que pra quem não lembra é o atual presidente dos planetas unidos Taros fica amedrontado e explica que conforme prometido ele não permitiu que ninguém dos planetas unidos interferisse em sua batalha com o superman mas Mongu não quer falar sobre isso seus espiões o informaram que os planetas unidos estão projetando umas naves muito poderosas com o objetivo de superar o mundo bélico Taros até tenta se explicar mas Mongu nem quer saber ele vai tomar esse mundo como um tipo de presente e para esquecer dessa ofensa ele diz que deseja 10.000 dessas naves que eles estão criando somente assim ele vai deixar os planetas unidos em paz então cortamos para o superman ficar exposto a gênesis o faz ter de volta um pouco de seus poderes como a super audição mas ele não precisa da super ele sabe que os exércitos de mongu se aproximam cada vez mais a procura desse acampamento mas Clark não quer que eles se refugiem mais fundo do que isso é verdade que com muito mais gênesis lá embaixo os velozianos podem começar a manifestar seus poderes mas sem o devido treinamento sabemos como isso pode ser imprevisível nisso ele se aproxima de Billa o contador de histórias que deseja contar uma história ao superman enquanto caminham Billa fala sobre as runas esculpidas nas paredes essas são a escrita mais antiga da criação que contam os mitos da fonte histórias universais que são replicadas e recontadas a sua cultura em todo o multiverso por exemplo ele lê a história de um garoto que removeu a espada sagrada de uma pedra ou seja a história do rei Arthur ou então a história de um homem que viajou até a terra dos mortos para salvar a sua amada essa é a história de Orfeu ele também lê uma história bem conhecida de uma família que envia seu filho em uma pequena nave para outro lugar e ele se torna um grande herói e um dia retorna para salvar seu povo da escravidão Billa já leu alguma versão dessas histórias em milhares de culturas diferentes ou seja o fato de que o superman viria para cá ecoaram por todo o multiverso desde o início dos tempos mas aí ele decide contar uma outra história e essa é muito importante é a história de Ogran o primeiro e maior dos deuses antigos ele criou incontáveis mundos encheu-os de riquezas mas também era um deus cheio de ira e de loucura tanto que ele matou a sua própria filha os outros deuses se levantaram contra ele para que ele não destruísse tudo que já haviam feito por uma era houve uma guerra entre eles mas como Ogran não podia morrer os deuses decidiram dividi-lo em sete pedaços sete aspectos divinos parecidos com joias que eles lançaram ao redor do multiverso de cada um desses aspectos um mundo nasceu e com o passar dos milênios os antigos deuses morreram e a história do poderoso Ogran foi esquecido mas ela continha um aviso final se os aspectos divinos forem encontrados e reunidos por alguém que seja digno então ele renascerá como o herói que deveria ser mas se eles forem encontrados por alguém indigno Ogran vai retornar em toda sua ira e destruir todo o universo ao terminar sua história Billa diz que o mundo bélico não é apenas um mundo ele é onde está um dos aspectos de Ogran é esse o poder que mongu procura o poder que nenhum outro mongu encontrou o maior poder dos deuses antigos e se o Superman não reivindicar esse poder com certeza mongu fará um pouco depois vemos que as forças da resistência se preparam para receber um ataque das forças de mongu eles sabem de onde exatamente o ataque virá da superfície no entanto eles são pegos de surpresa porque o ataque vem de cima sim galera vemos várias naves bombardeando o local eu não tenho certeza mas parece que mongu conseguiu aquelas naves dos planetas unidos o capítulo começa com superman tentando entender e se comunicar com o órfão sim galera foi só nessa HQ que eu pude identificar que esse bebê é do sexo masculino até aqui o que sabíamos sobre o órfão é que ele é apenas um bebê que tem sido mantido nesse recipiente que é o que permite que ele continue vivo mas chegou a hora de sabermos a origem do personagem graças ao Manchester Black que passa a ler a sua mente então somos levados alguns meses atrás durante os eventos da HQ Liga da Justiça sem Justiça nesse flashback descobrimos que os pais do órfão eram cientistas valeronianos e a querida era uma máquina que funcionava como um animal Em certa ocasião os pais do órfão foram em uma expedição para estudar a muralha da fonte tudo estava indo bem eles descobriram que alguma coisa tinha mudado na muralha e já iam voltar para casa no entanto foi nesse momento que a muralha da fonte foi quebrada e pior não havia nada que aquele casal pudesse fazer para escapar daquela onda de destruição e o pobre pela energia da fonte Algumas semanas depois desse acidente o professor estava procurando algo entre os destroços da nave e é quando o órfão é encontrado vivo graças à querida o pet tecno familiar ele assimilou o cadáver da mãe formando um útero artificial para salvar o feto e o poder liberado pela muralha da fonte os preservou dessa forma em outras palavras o órfão possui a energia da fonte dentro dele o que o torna muito poderoso e foi estudando esse bebê que o professor criou as chamadas caixas órfãs de volta ao presente enquanto superman segura uma caixa órfã em suas mãos o órfão começa a se comunicar com ele revelando que essas caixas fazem muito mais do que simplesmente teleportar quando alimentada pela energia de Gênesis ela pode transcender a vida e a morte o espaço e o tempo ela pode transcender caminhos infinitos e encontrar a verdade inevitável é nesse momento que o órfão fala para o superman que sabe o motivo pelo qual ele veio o superman ainda está perdendo seus poderes mesmo ele se reenergizando com a energia Gênesis sua força continua se esvaindo e ele está morrendo que Clark está com medo que sua revolução aqui não dê certo medo que ele não possa cumprir a promessa de voltar para sua esposa e filho o superman precisa de aliados e é por isso que o órfão decide lhe ajudar mas com uma condição que eles o reúnam com a máquina querida e para isso eles vão precisar de duas coisas primeiro o poder da pedra Gênesis e segundo da ajuda de alguém que esteja longe daqui um pouco mais tarde vemos Otoha e Ozuha se infiltrando na área onde o superman dorme à noite eles estão curiosos sobre o superman um líder que dorme entre as pessoas e que escreve em seu diário todas as noites isso é muito incomum mas ao achar o diário do superman ele está escrito em inglês então eles não entendem o que diz nisso o superman aparece mas não fica chateado já que ele entende que eles estão apenas curiosos sobre quem ele é por isso ele dá eles alguns brinquedos com os quais o seu filho John costumava brincar quando criança para que eles consigam se conectar com o passado deles agora pulamos para o Mongu que observa seus alquimistas tentando ressuscitar a Light Ray porém sem a ajuda do professor ou do órfão as chances deles conseguir isso são muito baixas acontece que a Light Ray já está morta há muito tempo e sem a essência da Light Ray os alquimistas não podem fazer nada frustrado Mongu até chega a esmagar a cabeça de um deles porém os outros alquimistas revelam que se eles conseguirem uma nova alma com a de trazerem a Light Ray de volta não como humana mas como uma morta viva almak protesta isso dizendo que Mongu prometeu trazer a verdadeira Light Ray de volta no entanto o vilão simplesmente a golpeia decidido a trazer a Light Ray como uma morta viva em vez de restaurá-la totalmente enquanto isso o Superman e autoridade usam a caixa órfã para se teleportarem para o covil da mãe à medida que avançam eles observam cadáveres em todos os lugares expostos como se fossem troféus até que de repente eles encontram a encantadora no alto de um pedestal muito fraca e incapaz de fazer qualquer coisa contudo nesse momento eles escutam uma voz assustadora e o órfão logo diz que eles foram encontrados pela mãe e por seus filhos atacados pela mãe e suas hordas de cadáveres reanimados e quando tudo parece que vai dar errado o órfão usando a caixa órfã desencadeia uma poderosa rajada de energia que vaporiza todos os inimigos isso deixa a mãe extremamente furiosa que se transforma em um tipo de rainha alienígena e deseja matar o órfão por ele ter matado os seus filhos o Superman responde que essas pessoas nunca foram seus filhos apenas vítimas e garantindo que ela não terá a encantadora ou nenhum outro de seu grupo ele acerta uns bons golpes nela ainda assim a mãe consegue capturar o órfão mas é nesse momento que o órfão novamente usa os poderes da caixa órfã para teleportar todo seu grupo e a encantadora para longe daqui durante o teleporte o Superman ainda diz que se a mãe não gostou então que ela vai reclamar com quem a trouxe para cá e de fato galera lá estava o mongu em seu trono pensando em seu próximo passo até que de repente a mãe aparece aqui muito furiosa não só porque ela perdeu seus filhos os seus troféus mas também porque mongu não cumpriu seu acordo de deixá-la simplesmente a rasga com as mãos dizendo que ela não é mais útil para ele quer dizer é aqui que ele nota que ele pode usar a mãe para outra coisa daí ele leva o corpo da mãe para os alquimistas que começam seus trabalhos e alguns instantes depois para o horror da omaki vemos que a Light Rey realmente foi ressuscitada mas agora está totalmente diferente agora ela Rey que parece que será chamada de Black Razor ou Navalha Negra aquele misterioso ser encapuzado diz ao Mungu que diante dessa nova arma o Superman não terá escolha a não ser buscar o fogo de Ogran e quando o herói fizer isso todos os planos do vilão vão se concretizar O capítulo começa mostrando o resultado do ataque das forças do Mongu nos capítulos passados sim o vilão lançou um ataque brutal à fortaleza controlada pelos rebeldes e como resultado a cidadela foi perdida e o professor agora está livre os sobreviventes explicam que primeiro Mongu atacou com naves poderosíssimas causando explosões em todo lugar por um momento eles resistiram e até pensaram que iam conseguir manter a cidadela no entanto foi quando veio os desfeitos eles citam a querida aquela grande máquina que está mais selvagem e indomável do que nunca a omaki com uma ira como trovão e força incomparável como se fosse um exército de uma só pessoa eles mencionam uma terrível estrela um homem vivo feita de chamas de punição obviamente estão falando do apolo eles lutaram contra ele com canhões com todas as armas e dispositivos que possuíam que com com o aceno de seu braço ele queimou todos eles e tudo mais que havia ali e por último veio o golpe final a black razor que eles descrevem como uma lâmina invisível que cortou todas as fileiras até que nada restasse os sobreviventes dizem que acreditam no superman ele lhes trouxe verdade justiça e vão continuar lutando ao seu lado mas agora que eles viram o poder que tem do lado de mongu eles sabem que não há chance de vitória não quando a própria morte é o seu inimigo esse relato deixa muitos dos rebeldes acreditando que a luta acabou e que eles perderam eles sabem que nesse exato momento mongu continua destruindo a necrópolis em busca do fogo de ogran e também dos refugiados e com essa nova equipe que ele montou com certeza eles irão massacrá-los é aqui que a Natasha revela que ela tem se comunicado com seu tio na terra através da pedra gênesis ela também diz que eles estão tentando construir um reator que torna a energia de gênesis estável a ideia é converter a radiação de uma forja estelar para produzir um tipo diferente de sol um sol que na teoria lhes daria um exército de felosianos super poderosos isso acaba gerando muita discussão porque a Natasha quer seguir sua teoria o Midnighter está preocupado em deixar as pessoas sozinhas aqui já que elas não sabem lutar e o Krelux acredita que a prioridade deve ser encontrar o fogo de Ogran nisso o superman para a discussão reconhecendo que todos eles têm boas ideias mas inicialmente ele descarta a ideia do Krelux porque primeiro essa história de Ogran pode não ser verdade e mesmo se for real ele sabe que esse tipo de poder corrompe as pessoas então eles não precisam disso só que Krelux diz que Clark não está entendendo o mongul não vai ter esse pensamento e garante que se o vilão encontrar o fogo de Ogran todos que seguiram superman até aqui irão morrer o que é curioso porque o superman cruzou uma galáxia inteira para ajudá-los sabendo que estava enfraquecido e agora está escolhendo não pegar a arma que precisa para fazer isso é aqui que o superman mostra o tipo de líder que ele é ele comenta que o Krelux tem toda a razão e então decide dividir suas forças para que eles possam buscar todas as chances possíveis de vitória o Midnighter o Manchester Black e a Encantadora ficaram no acampamento para combater o ataque principal a Natasha deve ficar com Wolfham se infiltrar em uma das forjas estelares o que teoricamente deve restaurar os poderes do superman e conceder poderes aos felosianos e o superman irá com o Krelux até o centro da necrópolis para encontrar o fogo de Ogran o último detalhe é que o Midnighter diz que é melhor o superman levar as crianças com ele é verdade que elas não estarão seguras em lugar nenhum mas se elas estiverem com superman pelo menos elas vão se sentir seguras daí pulamos para as forças de mongoo que continua destruindo a necrópolis em busca do fogo de Ogran e também da resistência a Omaki tenta conversar com a Black Razor para saber se a Light Ray ainda está ali mas sem respostas de certa forma isso é um alívio para Omaki porque a Lia jamais faria o que ela está fazendo a Omaki sabe muito bem que se a Light Ray estivesse aqui ela estaria tentando um jeito de salvá-las e confiaria que seus amigos estão tentando fazer o mesmo é verdade que a Omaki veio para cá mais pela Light Ray do que pelo Superman mas ainda assim ela não para de pensar o que o Superman faria em seu lugar agora cortamos para Natasha que está acompanhada do Orphan e do Ferreiro Leonati até que eles chegam a Forja Estelar eles sabem que precisam se apressar no entanto nesse momento o Orphan sente algo se aproximando e de fato vemos a chegada da máquina querida que imediatamente ataca o ferreiro o Orphan tenta assumir o controle de seu pet mas é quando também aparece o professor que revela que reprogramou a máquina para obedecer somente a ele enquanto isso o Superman e o Krillux viajam para as profundezas da necrópolis com o Superman se guiando por uma história que ele percebe ser a mais longa escrita nas paredes contudo nessa hora ele é surpreendido pelo Otoha que lhe pergunta se quando isso acabar o Superman vai levá-los para a Terra o Krillux interrompe dizendo que ele pretende levá-los para onde os outros felosianos irão o que deixa os irmãos um pouco tristes Clark Clark ainda diz que eles sempre serão bem-vindos onde ele estiver mas espera que eles usem seu próprio brasão de família um dia e por enquanto eles podem usar o brasão da casa de El que é digno dito isso ele se transforma em um monstro gigantesco e manda o Superman dar um passo à frente e provar que é o mestre do mundo bélico O capítulo começa com o Superman e seus companheiros enfrentando Billa o contador de histórias na forma de um gigante verme os movimentos da grande criatura são muito rápidos e aleatórios causando destruição por todo o lugar até que em certo momento o verme consegue pegar Krelux em sua boca e o arrasta para longe levando todos a pensar o pior mas ainda assim o Superman não desiste de seu companheiro mesmo com Krelux dizendo que Clark deveria deixá-lo morrer pois é galera o Superman simplesmente abre a boca do verme e consegue salvar o Krelux nisso o verme gigante novamente tenta abocanhar os dois de uma só vez mas os heróis conseguem se esquivar no último momento então eles se reúnem com as crianças no lugar de onde vieram mas a missão continua eles precisam encontrar o fogo de Ogron o problema é que os ataques de Bila acabou destruindo a ponte que leva até o centro da necrópolis é nessa hora que o Superman diz que vai dar um jeito e manda as crianças ficarem aqui longe do verme e também que elas cuidem do Krelux que está muito ferido e inclusive perdeu um olho ou seja a partir de agora o Superman vai seguir em frente sozinho e as crianças o encorajam falando que ele pode fazer isso e citando seu lema de verdade e justiça daí o Superman vai pulando sobre as rochas flutuantes enquanto se esquiva dos ataques de Bila até que finalmente ele alcança o centro da necrópolis o que o deixa impressionado até porque o lugar parece um templo porém de repente ele é confrontado por uma criança que parece ter uma forma chamejante e ela logo diz que o Superman não parece como os outros que chegaram aqui porque todos que vieram já haviam matado muitos guerreiros mas não o Superman não é à toa que ele ganhou o título de espada sem sangue enfim ela diz que esse lugar não é pra um cara como ele e manda ele ir embora no que Clark responde que não pode fazer isso a garota diz que nesse caso ele vai morrer porque os outros que vieram sacrificaram seus soldados companheiros suas próprias vidas e pergunta o que o Superman tem a lhe oferecer no que Clark responde que não tem nada a oferecer afinal ele está aqui não pra tirar vidas mas sim pra salvar vidas a garota continua cética sobre as intenções do Superman e então manda ele segui-la mas ele tem que responder algumas charadas ela conta a história de um pai que primeiro teve uma filha e depois criou pra ela três irmãos para cada um de seus filhos ele deu um presente poderoso então os quatro brigaram sobre qual presente era mais precioso e portanto qual deles era o mais amado por seu pai a tarefa do Superman é descobrir quais são esses presentes e qual era o presente que o pai mais prezava acima de tudo e é aqui que o Superman mostra o quão inteligente ele é eu vou dizer a charada e logo em seguida a resposta o primeiro filho disse que seu presente é inquebrável é o senhor invisível que dirige a vontade de todas as coisas e a resposta é o destino o segundo filho disse que seu presente é eterno é o guerreiro indomável que derruba todos os que chegam tantos os mortais quanto os imortais e a resposta é o tempo o terceiro filho disse que seu presente é a mãe de onde veio o bem e o mal mas enquanto ela se renova a esperança permanece e a resposta é a vida e o quarto filho disse que seu presente é o mais passageiro desde o momento em que nasce começa a desaparecer e quando finalmente se perde realmente nada resta e a resposta é a memória sim galera o Superman responde corretamente cada uma das charadas e vai além ele diz que o presente preferido do pai não era nenhum desses seu favorito era sua filha o presente que ele recebeu nesse momento uma grande porta se abre para o Superman e a garota chamejante autoriza que ele entre e reivindique o fogo de Ogran se ele puder sim galera Clark fica frente a frente com Ogran um gigante poderoso guerreiro que está sentado em um trono o bom é que esse guerreiro diz que ele é apenas a sombra do verdadeiro Ogran muito muito mais fraco porém ele diz que é mais que suficiente para derrotar uma coisa tão pequena como Superman imediatamente ele parte para o ataque mas Clark consegue se esquivar de suas investidas com a espada e até contra-ataca jogando sua espada que fica cravada no peito de Ogran embora pareça não lhe afetar tanto na sequência o Superman apanha uma grande pedra e enquanto Ogran já percebe que o Superman não é um cara normal Clark joga pedra no rosto de Ogran e aproveita esse momento para recuperar sua espada e simplesmente decepa o braço de Ogran nisso o Ogran reconhece sua derrota mas ainda assim ele diz que não vai deixar ninguém obter o poder de Ogran ele então tenta destruir aquela garota chamejante que guiou o Superman mas Clark simplesmente a salva e fica na frente do ataque entretanto esse ataque não aconteceu realmente na verdade esse Ogran estava sendo controlado tempo todo pela garota chamejante pois é galera tudo isso foi apenas um teste a garota chamejante é o próprio fogo ou poder de Ogran por estar disposto a se sacrificar para salvar o fogo que tecnicamente nem está vivo o Superman provou ser digno a garota diz que o fogo de Ogran agora é dele se Clark o colocar dentro de seu corpo ele será mais forte do que nunca um deus em forma e propósito então ela se transforma em um tipo de espada mas aconselha o Superman a proteger esse poder contra aqueles que o tirariam dele e contra a loucura que tomou o verdadeiro Ogran com o objetivo cumprido o Superman se anima ao pensar que este pode ser seu último dia no mundo bélico agora só resta uma batalha ele vai retornar até Krilux e as crianças depois eles vão se reunir com os outros para planejar a batalha final porém no momento em que ele chega no portão onde deixou o Krilux e as crianças ele fica surpreso com o que vê acontece que o Krilux está usando uma túnica com capuz e ele pede desculpas ao Superman mandando ele desistir do fogo de Ogran Clark realmente não entende o que está acontecendo mas pelo jeito galera Krilux era aquele cara encapuzado que estava do lado do Mongu desde o início da saga inclusive foi ele quem fez o plano para atrair o Superman até o mundo bélico e não para por aí vemos o Mongu com uma espada diante de Ozu-ha e Oto-ha que estão aprisionados o vilão diz que a rebelião do Superman acabou ou Clark lhe entrega o poder de Ogran ou ele irá matar as duas crianças bem diante de seus olhos o último capítulo começa com as forças de Mongu finalmente chegando ao acampamento dos rebeldes liderados por Apollo a Onmaki e a Black Razor vocês devem lembrar que o Midnighter o Manchester Black a Encantadora ficaram responsáveis de proteger esse lugar de combater esse ataque principal e de fato assim acontece eles lideram os rebeldes e todos lutam pelo Superman pois é galera todos que no começo ridicularizavam Clark agora lutam por ele esse é o poder de inspiração do Superman durante a luta há perdas para os dois lados porque o Midnighter não tem piedade dos guerreiros de Mongu ele mesmo diz que apesar de tudo ele não é o Superman e do outro lado Apollo que sofreu lavagem cerebral também mata muitos dos rebeldes com o Midnighter e o Manchester Black planejando alguma forma de detê-lo a própria Black Razor com sua velocidade sai matando vários rebeldes o mais rápido que pode no entanto ela é pega pela encantadora que diz que realmente espera que a Lia não esteja ali dentro porque se ela estiver seu próximo ataque vai quebrar seu coração enquanto isso na necrópole o Superman confronta Krillux querendo saber o porquê que ele o traiu mas não há resposta Mongu exige que o Superman lhe entregue o fogo de Ogran ou do contrário ele irá matar as crianças fellowzianas a própria Otorra diz para o Superman não fazer isso mas Clark diz que está tudo bem ele vai dar um jeito de resolver as coisas mas não a custo de suas vidas e no momento em que Clark ia entregar o poder de Ogran a Otorra simplesmente ataca Mongu dizendo que acredita na verdade e na justiça mas claro Mongu facilmente assegura pelo pescoço e sem remorso algum com a outra mão ele traspassa sua espada em Ozu-Ha o matando na mesma hora sim galera todos ficam surpresos com isso o Superman checa o corpo sem vida do garoto e isso o enche de raiva imediatamente ele parte para cima do Mongu o acertando um belo soco que até tira sangue dele mas o vilão não vai deixar isso assim e aqui começa um mega combate entre os dois agora cortamos para o arco da Natasha que junto do ferreiro Leonati estão enfrentando as forças do professor infelizmente a máquina querida domina Leonati deixando a Natasha sozinha para enfrentar os vilões o professor pergunta se eles realmente pensaram que apenas duas pessoas iriam conseguir roubar a forja estelar e é quando a Natasha mostra seu grande trunfo sim galera a Natasha segura o recipiente da Orphan que usa seus poderes para dizimar todos os guerreiros do professor o próprio vilão fica bem assustado ao ver a Orphan porque sabe que ela vai querer se vingar pelos experimentos que ele fazia com ela e ele tem toda a razão a Orphan também dispara uma enorme rajada de energia que acaba com o professor de uma vez por todas com tudo resolvido por aqui a Natasha leva a Orphan até a querida que se juntam novamente dessa forma a Orphan volta a controlar a grande máquina e agora é hora de terminar a missão que elas vieram fazer aqui de volta ao acampamento a encantadora tenta derrotar a Black Razor mas Almak não permite isso o que resulta em uma batalha entre as três a encantadora diz a Almak que essa não é ela essa velocista não é a Light Ray e mais uma vez ela pede por sua ajuda ao mesmo tempo o Midnighter tenta conversar com Apolo mas não tem jeito ele não escuta porque está sendo controlado por implantes neurais que sua invulnerabilidade torna impossível de remover no entanto o Manchester Black diz que tem um plano enquanto isso o Superman batalha contra o Mongu aqui vemos que Clark mesmo com seus poderes reduzidos está dando uma surra no vilão porque ele está muito mais habilidoso na arte da batalha tanto que ele começa a lutar contra o Mongu e o Krillux ao mesmo tempo durante a luta Krillux manda Clark desistir do poder de Ogran contudo Clark lhe acerta um poderoso golpe e é nesse momento que o Superman lembra das palavras de Billa o contador de histórias ele disse que o mundo bélico cresceu a partir do fogo de Ogran ou seja Clark consegue entender que o poder de Ogran não significa apenas força mas também vida e esse poder pertence a pessoa mais valente nessa história que na visão de Clark foi o Ozu-Ha dito isso ele crava a adaga que é o poder de Ogran no corpo sem vida do garoto resultando em uma grande explosão que o joga pra longe como um Gui Krillux desesperados com essa atitude do Superman daí quando os efeitos da explosão passam Clark vai até o garoto e simplesmente sorri quando percebe que o garoto está vivo de novo Mongu continua incrédulo com isso como o Superman pode desperdiçar tanto poder para salvar uma única pessoa porque que ele escolheria a fraqueza em vez do poder no que o Superman responde que é por isso que o Mongu não vai vencer porque ele não pode entender algo tão simples como que ele acabou de fazer então Clark apanha sua espada e escudo e mais uma vez desafia o vilão para uma batalha de volta ao acampamento dos rebeldes o Midnighter continua tentando conversar o Apolo que continua dando uma surra no Midnighter no entanto nesse momento acontece o impensável a Liga da Justiça simplesmente aparece para a surpresa do Midnighter sim galera imediatamente a Liga ataca o Apolo com o Caçador de Marte e o Ciborgue conseguindo segurá-lo daí o Ciborgue começa a usar suas habilidades para remover os implantes neurais que estão controlando o Apolo mas ainda assim o Apolo usa seus poderes para destruir o Ciborgue mas calma lá galera esse é na verdade o plano do Manchester Black essa não é a verdadeira Liga da Justiça é apenas uma ilusão que o Black criou para enganar o Apolo e fazer com que ele mesmo use sua própria força para arrancar seus implantes neurais e de fato esse plano dá muito certo logo vemos o Apolo conversando calmamente com o Midnighter e feliz por estar de volta claro que as coisas não acabaram por aqui a Light Ray e a Omaki ainda estão liderando as forças do Mongu e se aproximam para deter os heróis quer dizer nesse momento temos a redenção da Omaki sim galera ela finalmente decide voltar para o lado dos heróis pedindo desculpas por suas ações recentes ela explica que só queria salvar a Light Ray mas não sabia como fazer isso agora ela sente que a Lia ainda está lá dentro da Black Razor e pede ajuda dos heróis para trazê-la de volta ao mesmo tempo vemos a Natasha se aproximando da câmara da Forja Estelar porém a Orphan diz que eles não podem entrar na própria câmara para colocar o reator Gênesis que a Natasha criou pois isso matará qualquer um que entrar lá só que nessa hora uma outra onda de guerreiros do Mongu aparece e atira no ferreiro Leonat o deixando mortalmente ferido com seus últimos momentos de vida Leonat decide se sacrificar ele pede que a Natasha ganhe tempo para ele enquanto ele carrega o reator Gênesis até a Forja Estelar com o coração partido a Natasha aceita a decisão do ferreiro e realmente ganha o tempo que ele precisa Leonat dá sua vida mas satisfeito que no final ele fez algo importante e de fato à medida que se desintegra vemos a Forja Estelar mudar da cor vermelha para a branca e esse evento mudaria o rumo da batalha de volta à Necrópole o Superman continua travando sua batalha contra Mongu o vilão lhe acerta alguns golpes dizendo que quando isso acabar ele vai matar todos os seguidores do Superman mas Clark simplesmente revida com outros golpes inclusive quebrando sua espada mas no fim o Superman se mostra superior com mais um super soco ele derruba o vilão dizendo que isso acabou essa batalha já chegou ao seu fim e o Superman venceu entretanto o Mongu se recusa a admitir a derrota mesmo caído ele dispara uma rajada de energia daquela joia cravada em seu peito que acerta em cheio o Superman Mongu acredita que com isso ele matou o Superman no entanto para sua surpresa Clark revida disparando uma poderosa rajada da visão de calor sim galera vemos o Superman flutuando como ele costuma fazer estando completamente reenergizado a teoria da Natasha Irons estava certa e agora o Superman está com seus poderes restaurados nisso Mongu lamenta que ele cometeu o mesmo erro do Superman quando chegou aqui ambos cometeram o erro de subestimar seu inimigo mas o vilão nem tem muito tempo de falar porque de repente alguém simplesmente o ataca por trás e arranca seu coração e vemos que se trata do Krilux que também acabou de ganhar super poderes em resultado da nova forja estelar e vocês já devem ter entendido se ele ganhou poderes isso significa que todos os Felozianos também ganharam é engraçado que os Felozianos no acampamento de repente percebem que agora possuem super força e agora tudo fica a favor dos heróis a autoridade percebe que a Natasha conseguiu completar sua missão mas ainda tem um grande problema a Black Razor imediatamente a velocista corre até onde está Natasha para destruir a nova forja estelar a Omaki logo percebe isso e pede ajuda para ser teleportada para lá e realmente ela aparece atrás da Black Razor abraçando por trás e simplesmente arrasta a velocista até a Forja Estelar nesse momento acontece algo curioso aqui eu pensei que as duas iriam morrer mas a nova Forja Estelar que é feita de Gênesis começa a expurgar a escuridão dentro da Light Ray sim galera dessa forma a Light Ray volta ao normal e a escuridão que havia dentro dela se transforma em um tipo de Black Racer ou Corredor Negro que simplesmente vai embora nisso a Omaki pede desculpas por tudo que fez a Light Ray mas a Lia agradece tudo o que ela fez por ela e aparentemente a Omaki morre nos braços da Lia de volta a necrópole o Superman diz que ainda não entende as ações de Krillux e é quando ele revela que precisava do fogo de Ogran para matar Mongu mas ele não podia alcançar esse poder sozinho por isso ele manipulou Mongu sacrificando centenas dos de sua própria raça para ganhar sua lealdade para que assim ele trouxesse o Superman daí ele pega a caixa órfã de Mongu dizendo que há outros que precisam pagar pela destruição de Nova Felózia agora que ele tem poderes ele acredita que pode destruí-los sem o fogo de Ogran e à medida que vai embora ele também diz que o Superman lhe ensinou a ter esperança e que espera que eles possam ser amigos novamente mas o Superman acha isso difícil pois é galera foi assim que tudo acabou enquanto recupera sua visão de raio-x o Superman observa a nova Forja Estelar ele vê alguns companheiros caídos como Almak que realmente morreu mas também vê companheiros que milagrosamente voltaram à vida como a Light Ray com sua super audição recém restaurada ele escuta celebração gritos de espada sem sangue e verdade e justiça e com isso ele tem a certeza que eles venceram algumas semanas depois vemos o Lorde Taros que é o chefe dos planetas unidos recebendo recebendo uma ligação no canal de comunicação secreto que ele falava com Mongu rapidamente ele coloca todos os seus homens para fora porém para sua surpresa não é Mongu mas sim Krillux agora acompanhado por Sheetil Krillux diz a Taros que Mongu está morto e que agora ele é o líder dos guerreiros de Mongu que não quiseram seguir o Superman ele ainda revela que quando Mongu atacou Nova Felózia os Felózianos pediram a ajuda de Taros mas ainda assim ele os entregou a Mongu Taros ainda tenta negar e pergunta o que ele quer no que Krillux responde que um dia ele vai se vingar de Taros e dos planetas unidos e a história termina na Terra com a Lois Lane escrevendo em seu diário ela fala sobre como ela sente falta do Superman até que de repente algo a pega tão rapidamente criando uma corrente de ar que derruba as folhas que estavam em cima de sua mesa e é claro que se trata do Superman que finalmente voltou à Terra e se reencontrou com sua amada então é isso galera pra mim foi um ótimo final pra uma das melhores histórias do Superman nos últimos anos tipo aqui ele foi praticamente levado ao extremo perdeu várias batalhas perdeu amigos e aliados teve que lidar com sentimentos de impotência devido a perda de seus poderes saudades de seus familiares zombaria de todos os lados mas mesmo assim olha o que ele conseguiu fazer ele inspirou um mundo inteiro pessoas que o odiavam no começo agora o amam até mesmo Krillux que é tipo um anti-herói vingador admite que de alguma forma foi inspirado pelo Superman agora assim é verdade que algumas perguntas não foram respondidas tipo o Superman foi curado de uma vez por todas pelo reator Genesis onde é que os felosianos vão viver vai ser ali mesmo no mundo bélico o que vai acontecer com a tal lá bom são muitas perguntas mas elas podem ser respondidas um outro dia por enquanto vamos aproveitar esse final agora comenta aí o que vocês acharam dessa saga desse final se gostaram não gostaram muito obrigado por assistir não esqueça de deixar o like pra ajudar o canal nos siga também lá no Instagram pra ficar sempre por dentro das novidades se ainda não é inscrito se inscreve aí ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e até a próxima a próxima